mais alguns deputados, para que tenhamos o coro suficiente para apreciação de matérias contidas na pauta desta reunião ordinária. Legenda Adriana Zanotto 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 motivo pelo qual permanecemos favoráveis ao projeto de lei sob comento. Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do projeto de lei 4.658, barra 2017, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão, parecer, não havendo deputado queira se manifestar, encerra-se a discussão em votação ou parecer. Os senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado o parecer sobre o projeto 4.658, barra 2017. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. projeto de lei 570, barra 2019, em turno único, de autoria do deputado Elismar Prado, que declara de utilidade pública o Centro Cultural e ler a ser com sede no município de Tupaciguara. A relatora da matéria, deputado Ione Pinheiro, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto, encerra-se a discussão, em votação, o projeto de lei, pelo processo nominal. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Sim, senhor presidente. Deputado professor Wendel? Voto sim, presidente. Deputado Bosco, vota sim, portanto, fica aprovado o projeto de lei 570, barra 2019. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência com convidados. Esta audiência tem a finalidade de debater a organização e a proteção dos blocos carnavalescos de Belo Horizonte e da região metropolitana, como garantia da manifestação da cultura popular. Neste momento, passaremos à composição da mesa de trabalhos, da mesa diretora, para tanto, convidamos os seguintes representantes. Senhora Marina Pacheco Simão, subsecretária de Turismo da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, representando, neste ato, o nosso secretário de Estado, Marcelo Matti. Seja bem-vinda, Marina. Muito obrigado pela presença. Convido também o representante do comandante do nosso Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, nosso coronel Edgar Estevam da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que, neste ato, será representado aqui pelo coronel Sérgio José Ferreira. Então, seja muito bem-vindo, coronel Sérgio. Convidamos também o comandante Rodrigo Sérgio Prats, comandante do comando da Guarda Municipal de Belo Horizonte. Convidamos ainda o senhor Gilberto César Carvalho de Castro, diretor-presidente... Seja bem-vindo, Marina. Imagina. Senhor Gilberto César Carvalho de Castro, diretor-presidente da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte. Seja bem-vindo. Convidamos também o senhor Genilson Ribeiro Zé Ferino, secretário municipal de Segurança e Prevenção. Convidamos também o senhor João José Magalhães Soares, gerente da Saúde e Segurança do Trabalho da CEMIG. Seja bem-vindo, João. Convidamos também o major PM Rafael José Magalhães Soares, Cora Cavalcante, chefe da Sessão de Comunicação Organizacional. Por gentileza, major Rafael. E queremos convidar para tomar assento aqui também nas primeiras fileiras, já que a nossa mesa ficou bastante extensa. E isso é uma demonstração, caros deputados, da importância desse debate e, sobretudo, da pauta desse debate. Convido aqui para tomar assento à frente o senhor Márcio Eustáquio Antunes de Souza, presidente da Liga das Escolas de Samba de Minas Gerais. Por gentileza, Márcio. Convido também o Kérison Lopes, presidente da Liga Santa dos Blocos de Rua de Santa Tereza. Muito obrigado, Kérison, pela presença. Convidamos também o Aguinaldo Miller Ferreira de Almeida, presidente da Associação dos Blocos Afro de Minas Gerais. Convidamos também o Álvaro Augusto Moura da Silva, integrante coletivo de blocos periféricos. Muito obrigado, Álvaro, pela presença. Bom, formada a nossa mesa de trabalho e também já em assento aqui de destaque, os nossos representantes de blocos, de segmentos ligados ao Carnaval, os quais nós agradecemos. Queremos ainda registrar e agradecer a presença do professor Alexandre Santos, que representa aqui o Instituto IPRAS. E também registrar e agradecer a presença do Rony Marco Lemos, que é presente. E saudar e agradecer também a presença do gerente de relações institucionais, da CEMIG, doutor Paulo Lott, que tem sido um elo importante da Assembleia Legislativa, dos deputados da Assembleia Legislativa, junto à CEMIG. Muito obrigado, doutor Paulo Lott, pela presença. E, acima de tudo, muito obrigado, senhor, pelo pronto atendimento a esta casa em todas as demandas que são encaminhadas dos mais diferentes segmentos e cidades de Minas Gerais à CEMIG. sempre com excelente receptividade aos deputados e procurando sempre dar uma solução às demandas apresentadas. Nós agradecemos, destacamos a presença do senhor nesta importante audiência. Jorge Souza Cardoso. Cadê o Jorge? Está aqui também. Ô, Jorge. Jorge Souza Cardoso, presidente da Liga Belo Horizontina dos blocos de rua já conosco, convidado. Muito obrigado pela presença. Bom, neste momento, nós queremos passar a palavra ao deputado Mauro Tramonte, autor do requerimento que deu origem a esta reunião para tecer as suas considerações iniciais. Obrigado, senhor presidente, deputado Wendel, senhoras e senhores da nossa mesa, senhoras e senhores que aí se encontram. Bem, a nossa comissão de cultura jamais poderia deixar de convocar aí essa audiência pública porque carnaval é uma manifestação cultural muito grande, tradicional, todos sabem disso. Então, essa comissão jamais poderia se furtar de poder fazer essa reunião que acredito que seja a última até o nosso carnaval. Bem, sabemos que a cada ano o carnaval de Belo Horizonte e todas as suas manifestações culturais de rua vem atraindo um número maior de foliões e admiradores. Só para se ter uma ideia, são esperadas aí este ano milhares de pessoas, aliás, milhões de pessoas e apresentações de mais de 450 blocos. Segundo informações, o carnaval de BH terá um custo aproximado de 14 milhões de reais, sendo que este recurso provém de patrocínios. E ainda 40 órgãos oficiais integrarão o monitoramento do carnaval de BH como Polícia Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Defesa Civil e outros. Só a SLU, que é o Serviço de Limpeza Urbana de Belo Horizonte, disponibilizará mais de 1.400 garis para limpeza das ruas. Quase 14.700 ambulantes já foram cadastrados para trabalhar neste carnaval só neste ano. Isso que significa um aumento de 12% no comparado ao ano anterior. Claro, todo mundo que quer ganhar seu dinheiro tem o direito de trabalhar aproveitando o movimento que nós teremos. Segundo informações repassadas pela Prefeitura da Capital, o município ainda disponibilizará cerca de 300 profissionais da saúde para atendimentos foliões. Por essa razão, precisamos debater a logística e organização do evento que receberá turistas de todo o Brasil garantindo que essa manifestação cultural seja segura. Por fim, vale ressaltar que já não estamos tratando de um evento apenas municipal. Haja vista aí o seu exponencial alcançado nos últimos anos e seus reflexos na cultura e na economia de BH e de toda a região metropolitana. Essa audiência pública, então, tem o objetivo ouvir as pessoas que estarão diretamente envolvidas, principalmente aquelas que vão fazer a festa, que são os blocos. esses, sim, tem que ser ouvidos, que eles que vão fazer aí essas festas, né? E nada mais justo que aqueles que vão trabalhar para isso possam também estar aqui falando sobre esse caso. Além de proporções que possam contribuir para a segurança tanto dos milhares de foliões quanto das pessoas que estarão trabalhando neste evento. Portanto, sejam todos bem-vindos, vamos deixar as nossas contribuições aqui, né? Nós sabemos que o Carnaval vai atrair muita gente, é uma preocupação de todos, porque quando se fala em milhões de pessoas, lógico, evidente, que essa casa aqui, junto com a nossa comissão, ela tem que estar preocupada. Eu fiquei muito preocupado quando, o ano passado, eu estive no Hospital João XXIII, seu presidente. Minna Cozião falava com um encarregado, João XXIII, que ele me dizia que no Carnaval eles tiveram apenas dois médicos de plantão. Eu fiquei assustadíssimo quando ele me falou isso. Uma semana depois, ele pediu demissão e foi embora. Não é brincadeira, não. É uma coisa que preocupa. Então, nós gostaríamos de saber também, eu não sei se tem algum representante do Estado na saúde aqui para falar sobre isso, porque é claro que se assusta, né? Com essas ondas que nós estamos tendo aí, de sarampo, de coronavírus, esse tipo de coisa, nós vamos receber muitas pessoas aqui em Belo Horizonte, senhor presidente. Nós vamos receber milhões de pessoas vindo do Brasil inteiro. Não deixa de preocupar uma coisa assim, porque ninguém exige atestar de vacinação de ninguém. E essas pessoas estão vindo de todas as partes do Brasil. Então, a preocupação dos blocos quando nos procuraram, as associações nos procuraram, é justamente tocar em vários assuntos. Assunto de saúde, assunto de segurança, assunto de prevenção, como ele havia falado comigo, num caso, por exemplo, começou a chover forte demais, como é que vamos fazer? Para onde nós vamos deslocar 200 mil pessoas, 100 mil pessoas atrás de um bloco, dependendo do local que se passe. Então, senhor presidente, essa comissão de cultura, ela tem a obrigação de trazer a público toda essa discussão. Não estamos aqui, vamos discutir política, não, nós vamos discutir aqui realmente o que precisa ser discutido, referente ao Carnaval de Belo Horizonte, que automaticamente faz com que cidades da região metropolitana recebam, do mesmo jeito, milhares de pessoas. Então, não é um Carnaval só restrito à capital mineira, é um Carnaval que abrange muitas coisas. tem gente que vai para Mariana, vai ficar lá hospedado, vai vir aqui no Carnaval. Tem gente que vai para o Preto, vai para Caxambu, vai para não sei aonde, vai para Santa Luzia, enfim, vão se hospedar em outros locais, de amigos e também de hotéis, e vão vir para cá, para Belo Horizonte participar. Então, quer dizer, não é um Carnaval exclusivo de Belo Horizonte, é um Carnaval que abrange muito mais que isso. E, de antemão, eu quero agradecer a presença de todos os representantes do Estado, muito obrigado também representantes aí da Prefeitura Municipal que estão aqui conosco, sabem da importância dessa Comissão de Cultura e para trazer um assunto tão grande desse jeito que Belo Horizonte, eu acho que daqui a um ano ele passa a ter o maior Carnaval do Brasil, senhor presidente. Sem sombra de dúvidas. Se continuar nessa toada, nós vamos ter o maior Carnaval do Brasil. Então, é para isso que nós estamos aqui e eu passo a palavra à vossa excelência novamente, senhor presidente, para que nós possamos ouvir aí, principalmente, as reivindicações daqueles que vão fazer a festa, que são os verdadeiros protagonistas das festas de Carnaval, nós gostaríamos de escutá-lo também, para depois a gente poder escutar aí aos nossos órgãos municipais e estaduais aqui presentes. Senhor presidente, obrigado. Eu que agradeço e parabenizo o deputado Mauro Tramonte pela brilhante iniciativa, ele como membro efetivo desta comissão, de trazer esse debate num momento extremamente oportuno, porque o Carnaval, a exemplo do futebol, faz parte da nossa cultura, faz parte da história do nosso Brasil. Falar no Brasil lá fora, logo, os estrangeiros já fazem referência ao futebol e ao Carnaval. Então, o Brasil é mundialmente conhecido e tem a sua fama por esses pilares importantes, principalmente, da cultura brasileira, que é a questão do Carnaval. E o Carnaval vai muito mais além da questão cultural, a questão do Carnaval é uma questão também de turismo, que movimenta essa indústria sem chaminés, que é a indústria do turismo, gerando emprego, gerando renda, no caso aqui da região metropolitana, que, com certeza, lotando, superlotando aqui a rede hoteleira, os bares, os restaurantes. então, é, sem dúvida alguma, um fomento importante também para a economia. Então, com certeza, falar em Carnaval, deputado Mauro Tramonte, professor Wendel, é falar em cultura, é falar em turismo e é falar em economia, em geração de emprego. Estava conversando agora há pouco com o Alexandre, que é do Instituto IPRAS, e falando aqui quantas pessoas que estão sofrendo com essas chuvas, que foram vítimas dessas últimas chuvas, dessas enchentes, e uns que já estavam desempregados, outros tantos que ficaram desempregados em virtude desses acontecimentos, que poderão agora ter uma oportunidade de emprego, mesmo que seja temporário, no evento do Carnaval. Então, é fomento, é um fomento econômico importante. Então, nós da Comissão de Cultura ficamos felizes em estar recebendo aqui os representantes dos blocos, os representantes dos segmentos, que fazem com que realmente Minas Gerais se torne um Estado também referência no Carnaval do Brasil. E, claro, destacar aqui a presença de representantes aqui dos segmentos que já estão envolvidos e que vão estar envolvidos diretamente nesta questão da realização do Carnaval, sobretudo, a questão da segurança. Porque brincar Carnaval é muito bom, mas brincar Carnaval, fazer Carnaval com segurança, é muito melhor ainda. e a questão também que o Mauro colocou, que é uma situação que é muito importante, é a questão do suporte na área da saúde. Porque nós estamos falando de evento que vai ter um aglomerado de milhares e milhares e milhares de pessoas num período chuvoso e, além de tudo, com essa epidemia que está acontecendo lá fora e que nós temos que nos resguardar quanto a isso. Então, estamos felizes em estar podendo presidir uma sessão com tamanha importância como esta. Antes de passar a palavra aqui aos nossos convidados, eu quero passar a palavra ao professor Wendel, ao vice-presidente dessa comissão, para que ele possa também fazer as suas considerações iniciadas. Muito bem, presidente, deputado Bosco. Quero, primeiramente, parabenizar o deputado Mauro Tramonte por essa iniciativa importante, como ele disse, essa comissão não poderia se furtar de debater esse tema, mesmo de âmbito municipal, também envolve a esfera estadual. E agradeço aqui a nossa subsecretária de Turismo da Secult, que é a Secretaria de Turismo e Cultura do Estado. Levo um abraço ao nosso secretário Marcelo Matic, que tem também construído importantes ações de incentivo à cultura popular, inclusive nos editais já publicados. Eu tive a oportunidade de ser vereador em Belo Horizonte, até antes de assumir aqui como deputado estadual, fiquei um mandato e meio, e lá tivemos dezenas de discussões, de audiências públicas, na construção desse carnaval. Estou vendo aqui meu amigo Gilberto, que naquela época já participava do processo, do governo passado também, e acho que foi de forma muito assertiva que esse governo permaneceu com nomes importantes, nomes técnicos que continuam na construção. E o carnaval, naquela época, eu fazia parte da liderança do prefeito Márcio Lacerda, e quanta coisa avançou, quantas secretarias ali envolvidas, a Secretaria de Cultura, na época, comandada pelo Leondas, também um grande nome que hoje está no governo federal. E é importante esse momento que a gente vai viver aqui na Assembleia, porque o carnaval está em ascensão e foi levantado na cidade de Belo Horizonte um debate depois dessas calamidades, depois da tragédia da chuva, se permaneceria ou não o carnaval em Belo Horizonte. Eu acho que foi muito acertada a decisão da prefeitura de continuar com a festa do carnaval, porque o nosso presidente disse que é uma economia que traz para Belo Horizonte um foco que movimenta em milhões e milhões. Lembrando também que Mauro Tramonte citou um dado importante, o investimento feito, o maior investimento feito é pela iniciativa privada, o que não traz uma desoneração muito grande do cofre público. Então, primeiramente, eu quero parabenizar o Gilberto, coronel, comandante Pratis aqui da Guarda Municipal, que tem um papel muito relevante, corpo de bombeiros, a polícia militar, porque não é de hoje que esse trabalho vem sendo feito. Todo carnaval, é claro que tem as dificuldades, tem os percalços, tem os problemas, mas no balanço final de todo o carnaval, a gente tem que aplaudir, porque o balanço é positivo. Cada vez mais aumenta o número de fulhões e nós criamos o inverso. Antes, Belo Horizonte saía para ir para o interior, hoje o interior sai para vir para Belo Horizonte. Isso é o fruto de muito trabalho, muito profissionalismo e muita dedicação. Então, esse ano, como sempre, a organização começou com antecedência, a gente vem acompanhando, já assisti, já ouvi várias entrevistas do Gilberto, trazendo os números do carnaval, trazendo o que está sendo construído, Celeste, seja bem-vinda, e a gente está aqui para somar forças, como diz o deputado Mauro Tramonte, autor do requerimento, porque somos pré-candidatos à prefeitura, o Tramonte, a gente, outros tantos que estão aqui como deputado, que nós estamos aqui para trazer sensacionalismo para esse momento, de forma nenhuma. Eu acho que essa fala do Tramonte, ele que figura no hall de pré-candidatos em Belo Horizonte, e muito bem avaliado nas pesquisas, ele tem, sim, essa missão de trazer esse debate para essa casa, e nós aqui, como membros efetivos dessa comissão, estamos do seu lado, Tramonte, para a gente construir aqui um debate profícuo, e para que a gente também, enquanto entes do legislativo estadual, que a gente possa somar força nessa construção para mobilizar, está aqui, nossa querida Semiga, Polícia Militar, está aqui a Secretaria de Cultura, está aqui o Corpo de Bombeiros, todos os entes do Estado que também fazem parte desse trabalho e sempre fazem com muita maestria, com muita maestria. Então, com certeza, os deputados dessa casa, principalmente nós, dessa comissão, temos o papel de fazer essa interlocução para trazer o Estado próximo desses cinco, seis dias que o Carnaval acontece aqui em Belo Horizonte, e para que nessa somatória de forças do Executivo Estadual com o Executivo Municipal, quem ganhe seja o empreendedor, aquele que está ali na ponta, quem ganhe seja aqueles que estão fomentando os blocos, as escolas de samba, todos eles, para que quem ganhe também, principalmente seja o Fulião que vai vir para essa festa para se divertir, porque tristeza nós temos muitas, agrúrias nós temos muitas. Então, esse momento de diversão, ele é importante para o cidadão e, com certeza, traz um diferencial aí no dia a dia. Parabéns, Mauro Tramonte. Agradecemos as palavras iniciais do deputado professor Wendel e, neste momento, nós passaremos a palavra aos nossos convidados que terão um prazo de até cinco minutos, porque, como temos vários convidados, então nós vamos estipular um prazo de até cinco minutos para que todos tenham a oportunidade de deixar a sua mensagem, de passar um pouco aqui daquilo que é necessário e lembrando que nós teremos também a participação da plateia no decorrer desta audiência que poderão se inscreverem, o nosso pessoal da consultoria vai distribuir as fichas de inscrição, então aqueles que, porventura, não estejam participando da mesa e que queiram se manifestar vão ter oportunidade de só se inscreverem com a nossa consultoria que terá um tempo também que vamos pular no momento certo para também fazer a sua participação. Presidente, só aqui também anunciar e agradecer a presença do vereador Val, lá do Jequitinhonha, lembrando que aqui Jequitinhonha tem um bloco que é o bloco do Calango, que o ano passado arrastou mais de 10 mil foliões com integrantes jequitinhenses ausentes, então ele veio aqui também para participar dessa audiência, representando o bloco do Calango. Muito obrigado pela presença, sejam todos bem-vindos, tomem assento aí também conosco. Bom, iniciando a participação dos nossos convidados, eu passo a palavra ao diretor-presidente da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte, o senhor Gilberto César Carvalho de Castro. Boa tarde, boa tarde a todos. Agradecemos o convite aqui, queria agradecer aos três deputados presentes o convite, cumprimento a todos da mesa e aos atores do Carnaval que estão sentados aqui à frente. Eu acho que um pouco já foi dito, de fato, o Carnaval de Belo Horizonte, diante do crescimento, ele é oriundo de muito trabalho, seja ele dos atores do Carnaval ou do poder público, para que essa festa aconteça da melhor maneira possível. A gente vem trabalhando... O Carnaval hoje quase que não para o planejamento, o Carnaval termina e a gente, na verdade, já começa a trabalhar pensando no próximo Carnaval. Só para os senhores terem uma ideia do que a gente está falando, só de reuniões com os grupos já trabalhando dentro de mobilidade, segurança, dentro dos nove macro-assuntos. A gente vem trabalhando desde agosto com todos os órgãos envolvidos para que o Carnaval aconteça. Então, a Prefeitura, de fato, vem não medindo esforços para esse evento acontecer e trabalhando esse evento com uma seriedade muito grande. Obviamente, um evento desse porte, desse tamanho, traz consigo uma série de desafios e que a gente vem conseguindo vencê-los, mesmo entendendo que alguns ainda são passíveis de ainda melhorar alguma coisa. Mas eu acredito que Belo Horizonte talvez esteja muito à frente, inclusive, de grandes carnavais do país. Carnavais estes, bem mais antigos do que o nosso e onde a gente tem hoje, deputados. O prazer é de receber benchmark, de receber Carnaval do Rio de Janeiro, São Paulo. Essa semana passada, a gente esteve com o pessoal de Olinda, Salvador e São Paulo, numa troca de experiências, aonde eles vêm, inclusive, buscando alguns benchmarkings dentro de Belo Horizonte, diante desse trabalho que a gente está fazendo. Não há título de comparação, mas é importante dizer que a prefeitura hoje tem um grupo técnico com o qual participam todos os secretários, nomeados pelo prefeito Alexandre Calil, onde a ordem é que, de fato, todas as secretarias não meçam esforço para acontecer. Então, acho que isso pode ser visto facilmente quando eu estou falando de três postos médicos avançados no meio da rua, de toda a rede hospitalar da nossa prefeitura, aposto, são mais de 200 profissionais, de tudo o que está sendo feito pensando no coronavírus, e talvez a gente possa deixar as respostas para depois, mas, já adiantando, existe uma série de protocolos, existe já todo um planejamento para que, Deus o livre, isso aconteça, a gente estar preparados. A questão toda de segurança, só a Guarda Municipal, através da Secretaria de Segurança, nós estamos falando aí de quase 2.100 guardas envolvidos, quase 9.000 da Polícia Militar. Então, os esforços são grandes. E acho importante ressaltar que, no momento difícil, o momento difícil, seja ele para todos os municípios e para o Estado, é onde a gente consegue ter esse trabalho contínuo, esse trabalho integrado, e que talvez seja esse o nosso grande diferencial. A Prefeitura de Belo Horizonte trabalha muito para ser o melhor carnaval e não o maior. A gente, na verdade, não tem muito o intuito de ser o maior carnaval do país, e, sim, o melhor. Então, a gente vem tentando trabalhar dentro desse viés. Grandes passos foram dados, sabe, deputados? Quando o nosso prefeito Alexandre Calil chegou, o patrocínio do carnaval era na ordem de um milhão de reais. E, quando ele chegou, rapidamente a ordem foi feita para que a gente buscasse esse recurso na iniciativa privada, para que a gente pudesse executar esse carnaval e minimizar o gasto dos cofres públicos. Então, nesses três anos, a gente já aumentou o patrocínio em 950%. Hoje a gente tem um investimento de mais de 14 milhões de reais da iniciativa privada para a realização do carnaval. Então, acho que essa também é mais uma ação, é mais um fato ao qual a gente pode falar. Sem sombra de dúvidas, o carnaval desse tamanho, o ideal é que nós tivéssemos, por exemplo, Salvador tem 40 milhões de reais. Rio de Janeiro tem 28 milhões de reais. São Paulo tem 21,7 milhão. Então, a gente está em um caminho, como eu disse, em três anos, a gente saiu de um milhão para 14 milhão. A gente espera ultrapassar esse investimento para que a gente também possa, obviamente, investir cada vez mais e ir pensando em tudo que é necessário para esse carnaval acontecer. O nosso carnaval, então, ele acontece através, e acho importante citar esse primeiro, do carnaval que nunca deixou de acontecer, que é o carnaval aqui representado pelo Márcio através da liga que surge esse ano, a Liga das Escolas de Samba, e representando também alguns blocos caricatos, apesar de existir uma outra liga também de blocos caricatos. Esse carnaval que nunca deixou de acontecer, carnaval este, que passou por inúmeros percalços, mas que a gente também, desde 2017, vem conseguindo dar uma dignidade muito maior. Só para vocês terem uma ideia, em 2017, o valor da subvenção das Escolas de Samba era de 50 mil, esse ano a gente está fechando em 200 mil reais. Então, mesmo entendendo que precisa de mais, mesmo entendendo que esse carnaval ainda precisa de mais, é importante ressaltar o que foi feito, porque o dinheiro também é limitado e a demanda, às vezes, é maior do que o dinheiro que a gente tem, mas a gente vem conseguindo transpor todas essas dificuldades e fazer um pouco para esse grande carnaval. Além disso, são 450 blocos de rua cadastrados, com 520 desfiles, onde a gente, hoje, gasta cerca de mais de 40%, aproximadamente 40% de todo esse recurso é investido para a operação desses blocos ou seja através de um edital. Belo Horizonte tem um edital de fomento a esses blocos de rua. São Paulo não tem, Rio de Janeiro não tem, Recife não tem, e o único lugar que tem um edital que chama, esqueci o nome, Salvador, tem um edital específico, mas lembrando, dentro de uma outra cifra, mas esse ano a gente conseguiu também aumentar em 42% o valor desse edital investindo 850 mil reais. Este talvez seja um desafio para o próximo ano, a gente entende que para o próximo ano é necessário um investimento ainda maior nesse fomento dos blocos de rua, mas é importante ressaltar que está sendo feito e que em 2017 ele surgiu, em 2017 foi o primeiro ano no qual a gente conseguiu colocar um dinheiro de fomento a bloco de rua e esse recurso no primeiro ano foi de 400 mil reais e a gente já está falando de 850. Então, como eu disse, mais um fato, algo concreto do que está sendo feito, mesmo entendendo, repito, que ainda assim há dificuldades desses atores e a gente vem trabalhando, escutando, dialogando para que a gente consiga superar cada vez mais todos esses desafios. Além disso, temos os palcos oficiais, esse ano nós teremos 8 palcos oficiais como novidade, onde a gente está levando 4 palcos para comunidades ou muito próximos de comunidades. Então, a gente está indo para Serras, e lá Expósito, Confisco e Lagoinha. Além do palco da Praça da Estação e outros 2 palcos que deixaram de existir na região centro-sul até pelo volume que nós já temos nessas áreas, então com esse recurso do palco da Avenida Brasil e do carnaval que tinha nessa vassi, a gente conseguiu direcionar esse recurso para a gente conseguir levar um carnaval aonde o carnaval não chega ou quando chega, às vezes não chega da forma correta. Então, esses são os 3 pilares com os quais a gente que a gente trabalha. Obviamente, a Belotur fica nesse papel de, de alguma forma, coordenar esse grupo, mas, obviamente, a Carnaval, a Belotur é um pedaço de muitos que se encaixam para essa grande festa acontecer, para que a gente tenha segurança na rua. Também ressalto que o Carnaval de Belo Horizonte, eu digo isso muito e fico feliz, deputado, quando o senhor fala que escutou as entrevistas e eu repito isso muito, o Carnaval de Belo Horizonte talvez hoje seja das capitais o carnaval mais seguro do país. A gente teve uma nota 8 de sensação de segurança do nosso visitante e 7,8 do nosso morador. Esses são dados do nosso observatório de turismo. Então, reafirma aqui o comprometimento. Sabemos que ainda existem demandas as quais a gente não conseguiu atender na sua totalidade, mas é importante dizer de todo o caminho que já foi feito e do comprometimento do nosso prefeito Alexandre Calil para que tudo isso aconteça, para que todos os órgãos trabalhem, como eu disse, sem medir esforços dentro desse grande evento. A gente também vem falando muito e acho importante a fala dos senhores da importância do Carnaval para a nossa cidade, da importância do nosso Carnaval para a economia da nossa cidade. Então, eu brinco que, mesmo quem não gosta de Carnaval, a necessidade que eles também reflitam sobre esse tema. Então, como os senhores disseram, são quase mil ambulantes cadastrados, são mais de 800 garis contratados, fora toda a cadeia produtiva. Ano passado, nós tivemos quase 70% da rede hoteleira ocupada. em contraponto, as nossas pesquisas demonstram que o maior número de visitantes são do Estado de Minas Gerais, da região metropolitana, ou seja, muitos ainda ficam na casa de conhecidos, então, esse número ainda pode crescer muito, e a Centro-Sul acabou tendo quase 100% de totalidade na sua ocupação, estando a Prefeitura do Municipal de Belo Horizonte esperançosa e acreditando que nós teremos esse número ainda maior. Em relação às chuvas, é importante ressaltar, primeiramente, que já é uma preocupação permanente, a gente está na região sudeste, então, todo carnaval chove, não é apenas esse carnaval que está chovendo. Esse ano, a gente tem uma chuva diferente, a gente tem um volume o qual a gente nunca viu na nossa cidade, então, a segurança permanece sendo o nosso principal objetivo, a gente vem monitorando chuva e tudo que é necessário junto à Defesa Civil 24 horas por dia, junto ao Corpo de Bombeiros, e só para você ter uma ideia do que a gente está falando, esse ano, na verdade, desde o ano passado, foram feitas mais de 670 reuniões pontuais com blocos de rua, com a participação do Corpo de Bombeiros e da BH Trans, para que a gente possa não ficar apenas falando que a gente busca segurança, mas eu acho que, como eu disse, nós estamos falando aqui de fato, de dados concretos do que é feito para que isso tudo aconteça. Então, enfim, eu acho que eu falei um pouco do que é, obviamente me coloco aqui à disposição para tirar as eventuais dúvidas, mas, sem sombra de dúvidas, com muito esforço e com muita dificuldade, a Prefeitura de Belo Horizonte vem não só investindo, mas se comprometendo a realizar esse evento com a maior seriedade e, diante desse posicionamento do nosso prefeito, aumentando cada vez mais o recurso privado para que a gente diminua o investimento público e possa realizar essa festa da melhor maneira possível. Eu acho que é isso, agradeço a todos e fico à disposição. Muito obrigado, Roberto. Certamente, a partir do momento que nós tivermos a evolução dessa nossa audiência, terá algumas perguntas e, certamente, o senhor voltará a falar e fazer uso da palavra. Nesse momento, eu passo a palavra ao secretário municipal de Segurança e Prevenção, Genilso Ribeiro Zeferino, por gentileza. Boa tarde a todas e todos. Eu quero saudar de maneira tranquila o deputado Bosco, o deputado Mauro Tramonte, o professor Luendo, e agradecer ao convite e falo com os senhores que nos sentimos muito honrados em vir aqui e prestar contas porque faltava essa engrenagem, esse dente nessa engrenagem, de fato, prestar contas do que está sendo feito. Na condição de servidor, eu me sinto realizado nesse poço que eu ocupo porque, de fato, a estrutura que está sendo montada, ela nos coloca em prova da nossa capacidade de servir a cidade. Então, eu fico muito tranquilo e feliz de poder estar aqui nesse momento esclarecendo aos senhores o que, de fato, está sendo pensado. Nesse momento de grande mobilização, as pessoas usam as expressões, às vezes, que foi montada uma estratégia de guerra. No nosso caso, não, é a estratégia de festa. E a ordem é, de fato, garantir que as pessoas sejam felizes. E aí, a grande sacada ou a grande ousadia foi ser capaz de articular todos os atores desse processo, todos os atores, inclusive reconhecendo que essa manifestação do carnaval, no caso de Belo Horizonte, é uma manifestação subversiva. Ela não nasceu com a quiescência do Estado e não foi alguém que chegou e falou que está decretado carnaval. Pelo contrário, foi da subversão, foi da insistência. E isso foi muito interessante assumir o poder, hoje, o cargo de secretário e descobrir isso, de você aprender a conviver com essa subversão. E a gente só aprendeu convivendo com eles. Então, na condição de secretário de segurança e que tem um papel não só de orientar a política de segurança da cidade, mas também de entender essa particularidade de ter tido o privilégio de conhecer todos os blocos e todas as escolas. E conhecer, não é aquela visita de rodoviária que você chega e vai lá e vê como é que está, é de conhecer, de conhecer as pessoas e de saber, inclusive, que aqui, nessa sala, hoje, tem pessoas que têm uma vida inteira discutindo isso e que nunca tiveram voz. Então, eu acho importante, nesse momento, a gente também lembrar um pouco disso. E aí, muita gente que chegou agora. E aí, é interessante que o Guimarães Rosa tem uma frase que fala assim, o mundo do Rio não é o mundo da ponte, porque, dependendo do lugar que você está, você tende a ver um mundo diferente. Nós estamos envolvidos na cidade e conhecemos os problemas da cidade. E eles, eles são refutáveis, são inadiáveis. Nós estamos fazendo um momento de alegria em uma cidade com problemas. E essa é a discussão. Então, no caso da cidade Belo Horizonte, não só conhecendo a dimensão e a importância dos blocos para a cidade, do ponto de vista da segurança, o que nós tratamos de fazer foi garantir que isso aconteça, e não com o olhar de repressão. Não é a hora da gente investir nas mazelas de que a cidade desigual provoca. O nosso papel é de garantir a festa com a dignidade, com a tranquilidade que as pessoas têm e o reconhecimento dos atores que são responsáveis por isso. Eu tenho hoje o privilégio de ser o secretário de segurança e ter, no conceito jurídico do longa manos, a guarda municipal. E o sinônimo de guarda, se fosse verbo, zelar, guardar significa zelar, proteger, cuidar, esse é o nosso negócio. Então, o papel da guarda municipal no Carnaval, e já tem sido desde antes do Carnaval, é de entender a dimensão dessa festa e ter uma estratégia específica para cada momento. Então, falando aqui para o Aguidal, a gente tem uma estratégia hoje para receber os blocos afros e saber o que significa disso. A gente já te mostrou isso. Com o nosso amigo Márcio, a gente tem uma estratégia de ir às reuniões e sabemos que a dispersão lá não acontece de uma hora para a outra, que as passistas precisam se cobrir. Então, é nesse diálogo, deputados, que a gente vem fazendo e entendendo cada vez mais a importância do Carnaval. Do ponto de vista da segurança, nós temos hoje um equipamento que é o centro de operações, que eu acho que vale a pena os senhores conhecerem ele em operação, em torno de 174 pessoas funcionando 24 horas por dia, e aí não é de uma instituição, são de todas as instituições de Belo Horizonte, que compõem o quadro da Prefeitura, e uma sala operacional onde as decisões são tomadas. O gestor, o responsável, o líder pelo Carnaval é o Gilberto e a equipe dele. Então, vocês vão encontrar lá, durante todo o período do Carnaval, a liderança da Belo Tour nessa festa. E os outros atores, as outras políticas públicas, subordinadas a ele. É uma liderança situacional, é uma estratégia que a gente tem usado, e nós não temos o que duvidar. O Gilberto tem não só a Belo Tour estruturada para atender todos os blocos, ou seja, nós temos lá em cada bloco o interlocutor que dialoga com a gente o tempo todo, e um apoio que a gente tem hoje através das câmeras que até então não estavam disponíveis para a cidade, que a polícia só que via, hoje a gente consegue ver em torno de 1.800 câmeras, que isso dá para a gente uma condição de entender e de acompanhar toda a festividade. Além disso, do ponto de vista da segurança, a Guarda Municipal se preparou e o Comandante Pratos vai falar disso, já desde o ano passado, com o efetivo voltado para o atendimento ao turista, e esse atendimento é feito em áreas específicas onde, de fato, os turistas estão chegando, e a gente tem uma estratégia também de utilizar guardas municipais bilíngues para esse atendimento. Então, nós vamos ter também essa possibilidade de atender. A Guarda Municipal vai estar cuidando do trabalho dela, que é a proteção da cidade, ou seja, cuidando dos próprios, que são os postos de saúde, as unidades, porque a cidade continua, a cidade não para no Carnaval, pelo contrário, é nesse momento que tem algumas dificuldades para atender. A gente tem uma construção com a BH Trans de garantir vias alternativas para o Carnaval caso haja algum impedimento, e essa situação de chuva e Carnaval está pensada, planilhada e já treinada. Nós temos uma estrutura, deputado, para intervir nas vias em tempo real, a partir do monitoramento que é feito sobre os córregos, nós temos condição de fechar as ruas e fazer com que um outro grupo faça com que os blocos, por exemplo, desviem as rotas. Então, hoje já está isso em um mapa KMZ, o Gilberto depois pode disponibilizar, todo esse ensaio de um possível desacerto entre a chuva e os foliões. A gente tem, inclusive, pontos de intercessão onde a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a BH Trans intervêm com equipamentos e impede que a água chegue. Então, sim, eu estou muito tranquilo, queria agradecer essa oportunidade de estar aqui. Do lugar que eu falo do Carnaval é esse da garantia. É festa para todo mundo e a gente está fazendo desse trabalho que é pesado, que é difícil, muitas vezes não entendido, um trabalho que pela gente é prazeroso. E obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos, Genilso, pela participação e contribuição. Muito obrigado. E, neste momento, nós passamos a palavra também para o convidado desta audiência pública, representando aqui a CEMIG, ele que é gerente da Saúde e Segurança do Trabalho, João José Magalhães Soares, a CEMIG, que tem muito a ver também com esse evento do Carnaval, não só em Belo Horizonte, na região metropolitana, mas em toda Minas Gerais. Pois é, João. Obrigado, Bosco, professor Wendel, Mauro Tramontes, membros da mesa e a todos que estão aqui presentes. Primeiro, a CEMIG tem um respeito muito grande pela população, pelos seus clientes. E, aqui em Belo Horizonte, especificamente, em função do tempo, eu vou mais falar e vou me limitar pouco à apresentação. Todo o trabalho que foi feito desde o início com a Belo Tour, qual foi a nossa preocupação? Saber onde vão estar os blocos, onde vão estar os trios elétricos, para ver quais são as condições das redes nesses locais, a forma com que tudo iria acontecer. Existe uma limitação, sempre nós usamos muita estrutura, a IT39 do Corpo de Bombeiros, a CEMIG recebeu todos os endereços, foi em todos os locais onde vão existir blocos e trios elétricos, inspecionou a rede, verificou tudo, antecipamos toda a nossa manutenção, olhamos todas as questões dos cabos de compartilhamento, que são das empresas de telecomunicações, então existe uma limitação de 4,5 metros para os trios elétricos, onde existe rede aérea, onde o trio tinha uma altura maior do que essa, não foi autorizado até por segurança da população, nós, trios maiores, somente onde existe rede subterrânea. Então, fizemos uma inspeção grande aqui no hipercentro, onde nós temos a rede subterrânea, porque no carnaval passado tinha algumas pessoas que roubaram tampas das redes subterrâneas nossas, então nós trocamos todas as que estavam quebradas, aquelas que houve um furto, para que durante o bloco, aquela multidão andando, eles não iriam olhar para o chão. Então, a preocupação nossa é a seguinte, tudo nosso tem que estar perfeito, tanto nas redes subterrâneas quanto nas redes aéreas. Essa mesma estrutura, ela foi montada para o interior também, e durante todo o... Você podia passar o próximo slide, por favor? Obrigado. Obrigado. E aí, a previsão de 5 milhões aqui em Belo Horizonte, mais 3 milhões nas cidades do interior, nós circulamos, nós mandamos cartas para todas as prefeituras da nossa área de concessão, e eles nos responderam que teríamos 250 cidades com o carnaval acontecendo. nós preparamos aqui toda a estrutura de manutenção, e dessas 250 cidades, vão ser 300 pontos de blocos, trios, elétricos acontecendo. E aí, não vou ler tudo o que está aqui, nós estamos dentro do COP, participando de toda a operação também, nós criamos uma ligação direta entre o COP e o centro de operações nosso da distribuição, a estrutura nossa de atendimento e do centro de operação, ela vai ser de dia útil, ela não vai funcionar como feriado, como fim de semana, então toda a estrutura vai estar... Por quê? Nós fizemos tudo para nada acontecer, inspecionamos as redes, verificamos tudo, conversamos com os tríos elétricos onde não foi possível, tudo aquilo para que nada aconteça. Porém, se algo acontecer, nós temos que ser muito rápidos. Então, somado a tudo isso, nós colocamos várias equipes em alguns locais específicos para poder fazer o atendimento mais rápido, em alguns locais onde nós temos uma aglomeração muito grande, que são os blocos, nós estamos colocando motocicletas com eletricistas para fazer o primeiro atendimento da forma mais ágil ainda, ou seja, isso é respeito à população, gente. Tudo o que nós fizemos foi para tentar tratar o Carnaval da forma que a Belotur e as demais prefeituras do Estado de Minas Gerais nos passaram, fazer com que o Carnaval em Minas Gerais seja o mais seguro possível. Nós preparamos folders da licença e distribuímos para a população com tudo aquilo que são os itens de segurança, sempre com a preocupação de não aproximar da rede elétrica, não arremessar nada na rede elétrica. Desde 2012, as serpentinas metálicas são proibidas aqui no Estado de Minas Gerais. Isso foi um trabalho grande feito por essa casa aqui, pela Assembleia, para a proibição da comercialização, utilização das serpentinas metálicas. E o pedido nosso é que não se arremesse absolutamente nada em direção da rede elétrica e sempre mantendo a distância de pelo menos um metro e meio. Existiram algumas situações que aconteceram em dois carnavais para trás que vinha o trio elétrico e tinha uma pessoa que suspendia o cabo, ou seja, com risco de choque elétrico para ele e para os foliões também. Então, muitas das vezes, é um pedido que nós fazemos só a todos os blocos, se verem alguém com a intenção de fazer isso, não deixar fazer, porque se houver energização daquele trio elétrico, as pessoas que estão em volta, elas podem também sofrer o choque elétrico. Isso é perigoso para as pessoas do trio elétrico, para os foliões, para a bateria, para todo mundo que está ali presente. Então, nesses folders, nessas informações, nós fizemos todo o trabalho nas rádios, vão passar alguns spots sobre o carnaval, dicas de segurança, tudo aquilo que nós precisamos ter para que a população faça. Por quê? Todos nós que fizemos esse trabalho de bastidores, SEMIG, Bombeiro, Polícia Meitar, Belotur, nós fizemos com muito zelo para o carnaval acontecer com segurança, mas a população, os foliões, eles também vão precisar fazer a parte daqui, é respeitar as regras. A gente fala que segurança, sim, a gente não precisa escrever muita coisa, não, a gente precisa cumprir aquilo que está escrito e que foi orientado por todos. Aqui um pouquinho, de Belo Horizonte, aqui são os números, as datas, são 530 blocos cadastrados, 401 aprovados, 20 blocos com público maior do que 100 mil pessoas, então, nesses locais, nós temos estruturas de equipes de campo, nós preparados para isso, 258 desfiles com trio elétrico, mini ou trio de carro de som, sendo 43 acima de 4,5 metros e até 7 metros, ou seja, todos esses só vão transitar onde não existe rede aérea, para quê? Para garantir a segurança dos foliões, do trio elétrico, da população, da forma geral, e de tudo isso aí, nós já inspecionamos e fizemos as manutenções em 97% dos pontos identificados. Nós contratamos equipes específicas para verificar poda de árvore, poste, se o cabo está bando, se não está tensionando o cabo, ou seja, tudo aquilo para garantir que os trio elétricos possam transitar por aquele local de uma forma tranquila e segura, garantir a segurança dos foliões também. Uma preocupação grande que nós temos são nas casas de dois andares, prédios, onde vão ter aquele movimento, é muito normal no carnaval as pessoas quererem jogar confete, tudo mais, qual é o pedido nosso? Não arremessar nada em direção à rede elétrica, independente se é metálico ou não, porque a pessoa pode sofrer um choque elétrico e se houver um curto-circuito na rede, partir um cabo e partir o cabo em cima da multidão dessa, as consequências são gravíssimas e nós não queremos passar por isso. Então, isso tem a responsabilidade muito grande dos trios, dos blocos, por quê? Eles, em vendo alguma coisa dessa acontecer, o pedido nosso é que o vocalista, alguém lá, fale, fale assim, olha, para, não faça isso, não é seguro, por quê? Porque é para a segurança da nossa população e nós não podemos deixar que nada manche o carnaval, nem em Belo Horizonte, nem nas cidades do interior. Não está passando, se puder me ajudar, por favor, que parece que travou. Mas qual que é o ponto nosso? Nós tratamos o carnaval com respeito muito grande, muito grande mesmo, e sempre com a orientação da Belo Horizonte. nos 248 municípios com previsão de trios oficiais ou blocos oficiais, o que é que nós fizemos? Todos os locais onde as prefeituras nos indicaram endereços que teriam blocos ou tria elétrica, em todos os locais de Minas Gerais nós fomos, para fazer toda a inspeção, que a preocupação nossa é que as redes da CEMIG nesses locais estejam impecáveis, para quê? Para que tudo ocorra normal e o carnaval seja um momento de brincadeira dessa manifestação popular. E aí, se puder passar de novo, só para vocês terem uma ideia, isso aqui em Belo Horizonte foram podadas 23 árvores, 55 estruturas substituídas, 9 ramais, que são aqueles de ligação para a casa de cada um, nós tensionamos que eles estavam bambos. E aí, uma substituição de postos, nós tínhamos 7 substituições de postos, porque era um posto que, de repente, um carro bateu, foi abarruado e se tinha o trajeto de um trio elétrico ou de um bloco ali, nós fomos lá e trocamos esse posto, para quê? Para que as redes estejam em perfeitas condições para essa manifestação popular. E a quantidade de homem-horas trabalhadas e a equipe de campo nossa, durante o período de carnaval, nós vamos ter cerca de 3 mil pessoas na rua trabalhando, isso é no Estado todo, um continente muito grande aqui em Belo Horizonte. A central de atendimento nossa vai ter o número de atendentes lá em torno de 2.500 pessoas para atender todo o Estado, que é o regime nosso de dias normais. Aí parece que travou. Pode passar, por favor? E aí só um ponto, são 15 pessoas na alta tensão trabalhando, centro de operação, na média de tensão 41, 2.665 colaboradores trabalhando no campo, mas 100 para alta tensão, 48 fazendo a gestão disso tudo, no centro de serviço, que é o centro de operações das contratadas nossas, mais 88 pessoas trabalhando, e toda uma estrutura montada para o poder público, ou seja, existe um 0800 específico para as prefeituras, isso no Estado todo, Belo Horizonte, não é diferente para quê? Para ter um canal direto entre os organizadores das prefeituras e a equipe da CEMIG. E aí a central de atendimento nossa em torno de 2.500 em média, rodando nos três turnos, e passa mais um. Aí é esse foda que eu mostrei aqui. Agora, qual é a preocupação nossa? Tem a preocupação com as chuvas, a prefeitura tem isso, nós também temos isso aqui, e uma das grandes preocupações quando existe uma ventania muito forte, preocupação com a árvore, gente, caiu uma árvore, se tinha rede elétrica, longe da rede elétrica, longe de fio partido, não deixe ninguém se aproximar e sempre ligue para a CEMIG ou para o Corpo de Bombeiros, que são as pessoas preparadas para fazer qualquer tipo de atendimento. Então, a CEMIG, em respeito a toda a população e aos nossos clientes, o que nós fizemos? Toda a estrutura da nossa rede, onde nós teremos os blocos e trios oficiais. E o pedido que nós fazemos para todos os foliões é que brinquem, façam toda a festa, mas respeitem as regras que forem colocadas pelos organizadores do evento e especialmente o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos João José Magalhães neste ato aqui, representando a CEMIG e demonstrando a participação da CEMIG neste Carnaval 2020. Neste momento, eu passo a palavra ao comandante Rodrigo Sérgio Prats, comandante da Guarda Municipal de Belo Horizonte, para suas considerações. Boa tarde a todas e todos. Gostaria de cumprimentar aqui os membros da mesa, deputado Tramonte, Bosco, professor Wendel, que se ausentou por... Já volta. Já volta. Demais instituições, a todos os presentes. Bom, em sentido amplo, o secretário já expôs aqui o que seria a política da Prefeitura de Belo Horizonte para lidar com o evento como o Carnaval. Eu penso que, então, apesar de ter comigo aqui uma apresentação sobre a Guarda, eu vou ser um pouco mais objetivo, porque essa questão macro foi apresentada, mas eu não posso deixar de ratificar alguns pontos. Primeiro, é sob o ponto de vista de munícipe. Eu sou nascido e criado nessa cidade de Belo Horizonte, embora por experiências profissionais anteriores, eu tenha tido o prazer de residir em outras cidades, outros locais, mas, em qualquer sorte, havia um jargão popular relacionado ao Carnaval de Belo Horizonte que você podia deitar na Afonso Pena. Jargão esse que talvez eu tenha dito isso em algum momento na minha vida, dado a condição fantamasgórica, realmente, o esvaziamento da cidade era enorme. E isso, de certa forma, nos trouxe um grande desafio, porque houve uma transformação muito rápida. A nossa cidade teve que se adaptar de forma muito ligeira a um evento muito grande. Porém, eu não posso deixar de reconhecer que isso se deu muito também por esforço de algumas pessoas que aqui estão, sentadas, inclusive, e aí eu estou me referindo não só ao poder público, obviamente, mas toda uma sociedade que compõe esse ambiente que nós vivemos. E eu acho que isso é um motivo, acho não, eu tenho a absoluta convicção que isso é um motivo de comemoração. E assim, eu faço aqui outras considerações, viu, Gilberto, e a minha palavra agora é direcionada a você, conte conosco, obviamente nós fazemos parte da mesma casa, além das outras instituições e instâncias de poder aqui representadas, conte conosco, porque assim como você conta com a sua equipe e eu conheço ela, equipe maravilhosa, eu digo mesmo pela guarda. Portanto, como o secretário falou, a gente vem se adaptando. Em relação a 2017 para 2020, por exemplo, se a gente pegar aí a questão relacionada à frota da guarda, nós tivemos um incremento de 50% em relação ao número nosso de viaturas, que não é um crescimento que se relaciona apenas com valor bruto. Hoje nós temos ônibus, temos vans, são recursos que fazem toda a diferença no momento em que nós precisamos pulverizar o nosso efetivo. E a palavra é essa. Considerando os dias mais intensos de carnaval, porque o carnaval já começou, já teve carnaval na cidade, já foi um sucesso. Mas considerando os dias de maior concentração que são tradicionalmente sexta, sábado, domingo, segunda e terça-feira de carnaval, a guarda terá mais de 4.500 empenhos extraordinários. São serviços que vão ser prestados pelos nossos profissionais que não ocorreriam na nossa rotina. Obviamente, os 2.048 agentes atualmente que compõem o nosso efetivo, nós já estamos vivenciando um planejamento muito intenso que perpassa, por exemplo, por não haver férias, nenhum tipo de licença, a não ser aquela realmente que nós não temos nenhuma gestão sobre ela, questão de saúde, por exemplo, todo o efetivo da guarda pronto para o serviço já vem trabalhando há mais de um mês e meio num sistema de compensação para que a gente possa fazer essa entrega no momento em que a cidade tanto procura, aliás, tanto precisa. E eu digo que ela tanto precisa porque a gente tem que fazer o carnaval um evento de interesse de todos, para quem quer se divertir, para quem quer fazer dele um recurso econômico, para quem não gosta de carnaval e a cidade continua, então eu tenho que ir e vir da minha casa e não gosto de festas, de aglomerações, então o grande desafio da segurança é fazer justamente com que todos os direitos caminhem juntos e é nesse sentido que a instituição vem se preparando, vem se planejando, trabalha questões, hoje, por exemplo, nós tivemos capacitações de grandes grupos na guarda para lidar com todo esse ambiente que se forma de forma tão natural e espontânea. aliás, essa é a definição do carnaval, uma manifestação espontânea. Basicamente, eu fico olhando o meu tempo aqui, que eu sou rigoroso com essas questões de horário e avanço que a gente tinha muito a falar, eu gostaria de deixar a dica da autoproteção, a gente que opera no ambiente da segurança, é absolutamente, e nem propósito nosso, termos um agente de segurança em cada esquina de uma cidade. Isso é uma medida inadequada. Na verdade, nós temos que trabalhar sempre na prevenção, e no caso da guarda, ela fomenta muitas questões de ordem pública para que a própria população seja um componente das forças de segurança. Então, a nossa solicitação, haja visto a presença de lideranças aqui, é que os próprios foliões tenham bastante atenção com relação aos seus pertences particulares, como celular, quantia em dinheiro. Um grande problema que a gente tem no carnaval é o interesse pelo celular, porque é extremamente volátil. A apreensão de um celular, ela tem um segmento muito rápido sob o ponto de vista de crime. Cuidado com as selfies em grandes multidões, esse tipo de questão e coisas que parece que é chovendo molhado, mas a gente acaba se vendo nessas circunstâncias na rua. Sobre o período chuvoso, o que eu gostaria de acrescentar é que a cidade não para, pelo menos para os órgãos, por conta do carnaval. Então, quando eu falo aqui de empenhos extraordinários, é deixar claro que esses empenhos são necessários porque a rotina da guarda permanece, como o secretário falou. Nós não teremos empenhados na atividade de carnaval pessoas que estão planejadamente preparadas para atuar no caso de contingência de chuva forte. Teremos efetivo viaturas dentro de um planejamento maior através, por exemplo, no caso de Belo Horizonte coordenado pela Defesa Civil Municipal, onde as viaturas que têm aquele ponto de fechar trânsito, cuidar para que áreas mais críticas não sejam de alguma forma acessadas por pessoas. Toda essa estrutura continua a existir e convive com o carnaval. Portanto, a gente tem certeza e gostaria de reafirmar que dentro de um apoio integrado, dentro de um somatório de esforço, a instituição não medirá esforço para que esse evento seja vitorioso. E não só a segurança que tem sido objeto de destaque, e aí eu compartilho, obviamente, esse sucesso com todas as forças, por uma questão de justiça mesmo, as forças se entregam ao máximo para esse evento carnaval. Eu gostaria de deixar claro que a gente torce não só pela segurança, mas para o êxito de todas as vertentes do carnaval. E a gente não vai de nenhuma natureza medir qualquer demanda, qualquer esforço para chegar lá. Então, agradeço a oportunidade. Eu busquei ser um pouco mais focado na questão técnica mesmo da guarda, porque, de forma ampla, o secretário fez uma análise muito pertinente. Mas é sempre salutar esse contato para ter essa oportunidade de a gente prestar contas do nosso trabalho. Nós agradecemos ao comandante Prats, comandante da guarda municipal de Belo Horizonte, que também, com as suas breves palavras, deu aqui uma contribuição e pôde esplanar todo o planejamento para esse momento importante e especial para Belo Horizonte. E, neste momento, eu quero passar a palavra ao próximo convidado, antes, porém, eu quero fazer menção aqui, o João Soares, da Semig, fez referência a uma lei criada pela Assembleia, justamente em virtude do episódio que aconteceu em Bandeira do Sul, que, lamentavelmente, envolvendo um trio elétrico, e onde tivemos ali várias vidas ceifadas, 16 vidas ceifadas naquele episódio. em virtude disto, nós da Assembleia, ou já estávamos aqui como deputado, nós criamos a lei 20.374 de 2012, que trata, João, em seu primeiro artigo, no seu artigo primeiro, ficam proibidas a produção, a distribuição e a comercialização e a utilização no Estado de serpentinas metalizadas destinadas a festejos e de produtos similares que possam representar perigo de acidentes envolvendo energia elétrica. Então, esta é a lei de número 20.374, então, é bom que todos se atentem a essa lei, porque quem não seguir rigorosamente a essa lei, o infrator vai ter suas sanções e, além de, é claro, provocar acidentes. Bom, neste momento, eu passo a palavra ao presidente da Liga Belo Horizonte dos blocos de rua, Jorge Souza Cardoso. Por gentileza, Jorge, se achar melhor, pode dirigir esse microfone aí. Boa tarde a todos. Queria, na figura da subsecretária Marina, complementar todos na mesa, a única mulher aí presente. E dizer que acho que é importante esse encontro aqui nessa casa, saindo do âmbito municipal e estadual, para mostrar cada vez mais essa integração dos poderes públicos na realização do carnaval. Que acho que para tanta demanda que a gente tem dele hoje, ele crescer de forma organizada, melhor planejada, só é possível hoje se o município estender o braço para o Estado para realizar esse carnaval e o Estado aceitar esse convite. Como colocou bem o representante da SEMIG, eu acho que tem muitas questões estruturais que passam dos grandes blocos que são âncoras do carnaval, essa questão de planejamento da cidade, que não é a curto prazo, que vai mexer na estrutura da cidade. A gente está falando de uma cultura que está mudando o comportamento social de toda a sociedade belorizontina, primeiramente, mas também até o comportamento e a rotina de corporações que trabalham pela segurança, que estão representadas aqui. Todos tiveram de replanejar as férias de seus efetivos nos últimos anos, então, a gente está vendo uma cultura que está mudando mesmo, mudando o comportamento e a estrutura social da cidade. E, como já foi dito, o carnaval de Belo Horizonte extrapola hoje os limites do município. Não dá para mais tratar o carnaval como sendo só do município. Diante disso, eu já faço um pedido à casa, a necessidade de a gente ter uma criação de uma comissão permanente para discutir esse carnaval, que não só o carnaval de Belo Horizonte, mas o carnaval de Minas, sendo o de Belo Horizonte hoje o maior do estado, mas também os carnavais das cidades históricas, porque eu acho que, no momento de crise que a gente vive, talvez a solução mais fácil é para resolver, desde as tragédias das chuvas, como, uma crise que é noticiada pelo governador constantemente do estado, seja a economia criativa. Então, se a gente não der atenção devida, investimento devido nessa economia criativa que vai trazer retorno para o estado, seja o estado o poder municipal, o poder estadual, é preciso, então, a gente estar trabalhando conjuntamente em sociedade civil, nós que estamos mais organizados hoje, eu falo o nome da Liga Belo Horizonte, tem a Liga de Santa Teresa, a Liga das Escolas de Samba, a Liga Belo Horizonte de Santa Teresa, que integram o fórum do Carnaval, também o Carnaval de Rua de Belo Horizonte tem um fórum, e não dá mais para negar que esses blocos hoje estão organizados e preocupados cada vez mais com a organização dessa festa, preocupados com o papel e responsabilidade que eles exercem sobre essa festa, o que eles também geram de renda para essa festa, porque nós também somos geradores de renda, a gente tem pessoas que trabalham para o bloco existir o ano inteiro, principalmente quem está no segmento mais artístico, cultural, fomentando renda para músicos, técnicos, que contribuem pela qualidade do Carnaval, então nesse intuito discutir a segurança, a gente tem que discutir a segurança de dois pontos, a segurança do ponto da sociedade, de quem está curtindo o Carnaval, de quem está organizando, mas também a segurança de quem está ali trabalhando para a festa acontecer. E aí foi bem pertinente ser colocada essa questão, que eu vi vencer isso no Carnaval do ano passado, a questão do risco com as redes elétricas, por um lapso de um acordo feito com a Belotur, de que foi feito todo um relatório de trajeto, em que eu fiz pessoalmente esse trajeto a pé, fotografei, filmei, relatei, apontei onde deveria ter sido feita podas de árvores, reposicionamentos de placas, de semáforos, onde tinham fiações que não existiam no ano anterior, e nada disso foi cumprido. O meu bloco correu esse risco. E fico feliz de saber que a CMG está se antecipando a isso para não acontecer isso de novo. E me orgulho hoje de estar na campanha da CMG junto com a Alice Caim e o Dingo da Segurança com a Rede Elétrica. Quando veio o convite, eu de prontidão aceitei, porque eu vivi isso no Carnaval de 2019, não quero viver no Carnaval de 2020, nenhum bloco viva isso. Da mesma forma, hoje a preocupação que a gente teve ao provocar essa audiência é que um fato, como ocorreu no Bloco da Favorita, no Rio de Janeiro, de abordagens truculentas com a PM, nas inspeções de blocos, não aconteçam no Carnaval de Belo Horizonte. E a gente já está aí vendo o povo belo-horizontino castigado pelas recentes notícias das chuvas, ainda muito sentidos com fatos recentes que ocorreram em Mariana e Grumadinho. Então, acho que o povo mineiro tem que se escorar nesse Carnaval, de certa forma, ter como fôlego de vida e tentar construir uma imagem diferente do que a gente tem para mostrar para o Brasil de bom. Ontem, eu tive de uma entrevista para a Globo na escadaria da Igreja de São José, onde a gente faz uma lavagem, e conversando com o padre Flávio, eu falei assim, Dom Helder Câmara, que é o patrono dos direitos humanos, ele falava que o Carnaval é alegria popular. O Carnaval é um raro momento de alegria que o povo brasileiro que tem uma vida sofrida tem. A gente sabe que a quarta-feira de cinzas vai chegar e a gente vai retomar a luta, mas pelo menos você colocou um pouquinho de sonho naquela dura realidade da vida. O Carnaval tem essa função social. Então, nós que somos os verdadeiros realizadores do Carnaval, que trabalhamos o ano inteiro para construir eles, a gente quer cada vez mais estreitar esse laço com todos os entes do Poder Público Municipal e poder ter espaço e voz, seja nos espaços do município, viu, Gilberto? Dentro da Administração Pública Municipal, na Câmara, que foi pedida a criação dessa comissão, seja no Estado, como a gente já está provocando reuniões lá no Estado também e aqui esse pedido para essa casa, para que crie essa comissão também do Carnaval, para a gente poder pensar o Carnaval de Belo Horizonte e do Estado de Minas Gerais nos próximos 10, 20, 30, 50 anos de forma organizada, que é onde a gente vai conseguir mostrar o que o mineiro tem de melhor, tem feito de melhor a cada ano. Nós agradecemos ao presidente da Liga Belo Horizonte, Jorge Souza, e, neste momento, convido o presidente da Associação dos Blocos Afro de Minas Gerais, Agnaldo Miller Ferreira de Almeida. Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero parabenizar o deputado Mauro Tramonte pela iniciativa e dizer que a grande lacuna do Carnaval de Belo Horizonte é a falta da cultura nesse Carnaval. O Carnaval de Belo Horizonte não é visto pela cultura de Belo Horizonte como algo a ser discutido dentro daquela secretaria, e isso traz todo um prejuízo social irreparável para quem faz a cultura do Carnaval, porque o Carnaval de Belo Horizonte hoje tem que ser discutido sobre dois viés bem distintos, e eu quero chegar lá. Pode me falar do tempo, porque eu falo um pouco. Cumprimentar à mesa o deputado professor Wendel, o presidente Busco, e quero cumprimentar também o secretário Genilso pela lucidez na fala, que muitas vezes falta também quando se trata do Carnaval de Belo Horizonte, falta muita lucidez de que Carnaval é esse, de onde veio esse Carnaval, e é o que o secretário traz, que é um Carnaval que nasce subversivo. É claro que, à medida que o dinheiro chega, esse subversivo fica um pouco relativizado. Mas quem faz a cultura de Carnaval, e essa cultura de Carnaval é permanente, ainda assim faz uma cultura subversiva. E os atores, e quando o deputado Mauro fala dos verdadeiros atores do Carnaval, os verdadeiros atores do Carnaval continuam invisibilizados por esse grande Carnaval. E quem faz a cultura do Carnaval permanece inviabilizado pela grande estrutura do Carnaval. Porque quando o Carnaval chega, e o dinheiro chega, e o patrocínio chega, ele não chega para os blocos afros, ele não chega na favela, não chega no Morro das Pedras, não chega para o meu afoxé, não chega para o bloco do Zulu, o Arrasta-Favela, mas ele chega, sim, para os blocos que saem no centro, para os blocos que fazem uma cultura negra, mas que não têm o protagonismo negro dessa cultura. Então, são coisas diferentes. Eu acho que essa comissão, tratar o Carnaval dentro da cultura, é muito importante para a gente dizer que cultura é essa de Carnaval. E Belo Horizonte, simplesmente, com a maior disfarçatez, ignora isso. Então, entrega o Carnaval para Belo Tour, e a Belo Tour tem que fazer a execução desse Carnaval, mas, quando a cultura de Belo Horizonte é chamada para discutir e partilhar a diretriz desse Carnaval, e, principalmente, para quem faz a cultura permanente desse Carnaval, essa tensão não ocorre. E aí a Belo Tour fica com esse bojo todo do Carnaval para, de A a Zinco, para administrar, e, efetivamente, não vai conseguir dar uma atenção particularizada para quem realiza essa cultura, até porque não é a especialidade dessa pasta da prefeitura, até porque existe uma Secretaria de Cultura Municipal, que é quem deveria e é quem supostamente tem a competência para discutir a cultura, e não a discute. e, ao não discutir a cultura, o prejuízo para quem realiza essa cultura durante todo o ano é muito severo, porque, veja bem, quando o Carnaval cresce, e aí é óbvio que as normas para sair na rua, toda a regulamentação que os órgãos competentes vão estipular e estabelecer, eles hoje têm um preço de mercado. Então, o trio elétrico hoje tem um preço, o cordeiro hoje tem um preço e esse preço só vai subindo e só vai sendo inflacionado. Então, alguns blocos hoje, poucos blocos, conseguem um patrocínio ou conseguem fazer festas durante o ano todo e conseguem se manter e se estruturar para, na época do Carnaval, ele conseguir pagar esse cordeiro, pagar a segurança, ambulância e, daí por diante, todo o custo que esse Carnaval hoje gera. Mas os blocos de favela, os blocos afro em si, não conseguem fazer isso, não conseguem custear a estrutura que o Carnaval hoje demanda para você colocar o bloco na rua. Então, o tambolelé que coloca o bloco há 20 anos na rua não tem condições de bancar a estrutura que hoje é exigida para ele sair na rua, porque, para ele sair na rua, ele tem que se cadastrar, para ele se cadastrar ele tem que cumprir todo um regulamento e esse regulamento, na prática, ele tem um custo alto para ser cumprido, porque tem os custos disso, daquilo e daquilo outro. Então, eu acho que a gente tem que discutir, e é muito importante o Estado dar essa visão do Carnaval, esse olhar da cultura para o Carnaval, porque esse olhar em Belo Horizonte, ele simplesmente, hoje, não existe. Não existe nenhuma participação da Secretaria Municipal de Cultura no Carnaval de Belo Horizonte. é um déficit que a gente tem no Carnaval de Belo Horizonte que está sendo suprido pelos outros órgãos que compõem esse cópia do Carnaval, mas que, sem a participação efetiva da cultura, para dizer às diretrizes culturais o que Belo Horizonte do âmbito da cultura pensa desse Carnaval, a gente não sabe o que fazer ou qual diretriz seguir. A outra coisa muito importante e que eu não posso deixar de ressaltar é a presença da Polícia Militar aqui hoje, que é uma demanda que a gente sempre tem nas discussões junto à Prefeitura e que essa participação a gente não consegue, essa discussão a gente não consegue avançar junto com a Polícia Militar. E aí os blocos afro, mais uma vez, e os blocos de favela têm aí a questão particular das ações da polícia, não só no Carnaval, mas aqui a gente está falando do Carnaval e da parte cultural, mas de toda manifestação cultural afroperiférica da cidade. Então, assim, no Carnaval isso fica muito mais evidente. Então, a gente tem um caso que é recorrente, que todo ano acontece, e agora, dia 16, a gente vai ver se por mais um ano ele vai se repetir, que é o caso do bloco afro swing safado, que sai no conjunto Santa Maria, e que todo ano a polícia age de maneira truculenta, com spray de pimenta, com dano cacetetada, e nada está acontecendo. É simplesmente uma ação que ocorre por ocorrer. E essa ação, e eu acho que por isso que a Comissão de Cultura é o lugar ideal para se tratar disso, é como a cultura negra da cidade tem sido tratada invariavelmente. a repressão que os bailes funk hoje sofrem nas favelas, no Morro das Pedras, hoje não existe mais baile funk. A cultura daquele lugar é marginalizada pelos seus atores e pelo local que ela ocorre. E isso, no carnaval, só se potencializa. Porque, quando você aglomera mais pessoas e faz uma festa maior, com o mesmo enfoque do que acontece o ano todo, a ação da polícia continua a mesma. Então, eu fico muito feliz de ter aqui hoje a polícia militar e espero um compromisso da polícia militar para que, no dia 16, a gente tenha um comportamento diferente da polícia do que tem sido nos últimos anos, especificamente no bloco swing safado, mas em outros blocos. O nosso bloco, o Arrasta Favela, que é do Morro das Pedras, teve um episódio há dois anos atrás com uma das fundadoras do bloco, Vanessa Beco, dela sair de lá algemada e presa. Foi noticiado em toda a imprensa e nada estava acontecendo. o bloco estava licenciado, o bloco estava tudo ok e ela foi presa. Então, eu acho que a cultura entrar e assumir algumas pautas que são mais sensíveis desse carnaval e a pauta do racismo institucional, porque não é porque é carnaval que as pessoas deixaram de ser racistas ou que o racismo institucional se acabou. O racismo institucional ele perpassa em todas as manifestações e na cultural também. Então, o modo que a gente tem que tratar de algumas manifestações culturais, ele tem que ser com mais cuidado. Então, eu fico muito feliz dessa comissão abrir esse espaço para discutir o carnaval e que sirva de exemplo para a Prefeitura de Belo Horizonte, para que a gente traga o carnaval para o seu lugar de origem, que é a cultura. Então, eu agradeço a todos. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos o Aguinaldo Miller Ferreira Almeida, presidente da Associação dos Blocos Afro de Minas Gerais, Abrafo, não é isso? E queremos aqui informar a todos os participantes dessa audiência que já estávamos ao vivo pela rede social e agora estamos ao vivo também pela TV Assembleia, chegando a mais de 400 municípios em toda Minas Gerais. E para quem está nos assistindo a partir de agora pela TV Assembleia, nós estamos realizando aqui na Comissão de Cultura da Assembleia de Minas Gerais esta audiência pública que tem por finalidade de debater a organização e a proteção dos blocos carnavalescos de Belo Horizonte e região metropolitana como garantia da manifestação da cultura popular. Neste momento, eu passo a palavra ao coronel Ferreira, que neste ato aqui representa o nosso comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, coronel Estevam. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, senhores deputados, componentes dessa mesa e demais autoridades já nominadas pelo cerimonial. Para nós do Corpo de Bombeiros é uma grande oportunidade estar aqui falando para as pessoas, falando para os mineiros do nosso trabalho, da nossa atuação nesse evento que chama tanto a atenção, que é o carnaval, e aqui falando mais especificamente do carnaval em Belo Horizonte. mas não poderia deixar antes de iniciar a minha apresentação propriamente dita de agradecer aqui primeiro ao coronel Estevam, meu comandante-geral, pela oportunidade que me deu de estar aqui falando, sendo a voz da corporação nesse foro tão importante, a Assembleia Legislativa, a Casa do Povo Mineiro, com tantas pessoas nos vendo e nos ouvindo neste momento, e a gente ter, enquanto órgão público, a oportunidade de externar para os mineiros aqui, de prestar contas, de dar satisfação do trabalho incansável que temos realizado. Oportunidade também para agradecer aos deputados que compreendem a nobreza das nossas causas e têm apoiado efetivamente o trabalho do Corpo de Bombeiros em todo o Estado, as cidades aqui de Bom Despacho, Lagoa Santa e Santa Luzia, que eu digo, no apoio incondicional que temos recebido efetivo dos deputados dessa comissão e dessa Assembleia. Muito obrigado. Bom, falando sobre o Carnaval de Belo Horizonte, nós nos estruturamos no chamado Batalhão Carnaval, que é um staff de oficiais que já vem desde setembro, outubro do ano passado, trabalhando essa questão do Carnaval em Belo Horizonte, um vasto planejamento, um planejamento muito grande, muito abrangente, e ele se caracteriza por alguns detalhes que eu vou demonstrar aqui. O nosso foco é proporcionar segurança às pessoas, nós que já temos uma experiência boa quando se fala em segurança de estruturas e de eventos, prova disso é a Lei 14.130, aprovada ainda no ano de 2001 por essa Casa, é a Lei Estadual de Prevenção contra Incêndio e Pânico, essa lei sofreu alguns aperfeiçoamentos ao longo do ano, teve o seu decreto regulamentador, o último deles do ano de 2014, e decorrente dessa base legal, nós editamos dezenas de instruções técnicas que tratam dos diversos assuntos, dentre eles, eu quero destacar aqui a IT33, que fala de eventos temporários, e a IT39, mais recente, que trata especificamente de blocos de rua, portanto, é uma norma que não tem, não tinha até então um paralelo no Brasil, foi a primeira vez que a Corporação de Bombeiros editou uma norma desse tipo, e ela atende exatamente essa demanda por segurança dos blocos típicos do Carnaval de Belo Horizonte. Na Operação Carnaval, nós elencamos como áreas de interesse operacional os blocos de rua, cadastros e vistorias, os palcos da Belo Tour, que eles são tratados em projetos de evento temporário, os PET, e os desfiles também promovidos pelo Poder Público Municipal, tem ali a presença do palco, tem a questão da dispersão do público, das rotas de fuga para o público, e isso também é tratado em projetos de evento temporário. Além dessas áreas, tem as outras impactadas, como de resto toda a cidade, aeroportos, rodoviários, pontos turísticos, aumento do fluxo de trânsito, e a gente já tem as nossas equipes dos batalhões diárias, do plantão normal, também com as atenções voltadas para a questão do carnaval. Ali está mencionado a questão do cadastro dos blocos de rua, eu só gostaria que os senhores pudessem atualizar esses números, na verdade, o número previsto de desfile é em torno de 520, foi falado aqui pelo presidente Gilberto, e reuniões realizadas do Corpo de Bombeiros com a Belo Tour e os blocos chegam ao número de 600 e 30 reuniões desde os últimos meses do ano 2019, onde o Corpo de Bombeiros tem a oportunidade de sentar com os organizadores do Carnaval de Belo Horizonte, explicar as normas de segurança, explicar os aspectos mais relevantes, o trajeto que vai ser realizado, a questão da fiação elétrica, a existência daquele trajeto de estruturas de interesse para a sociedade, como estações policiais, delegacias, quartéis, área hospitalar, todas essas questões que podem afetar a segurança da sociedade como um todo, e o Corpo de Bombeiros esteve nesse trabalho. Fato é que quase 100% dos desfiles já foram aprovados, um ou outro que teve alguma inconformidade, e alguns inclusive desistiram, mas isso é perfeitamente compreensível. Aqui a gente trabalha com os elementos favoráveis e desfavoráveis, pode seguir, por favor. Essa preparação antecipada nossa ajuda sobremaneira, a gente já consegue se preparar adequadamente, a integração entre as agências foi citada aqui, nós temos cerca de 40 agências públicas e da iniciativa privada envolvidas diretamente no Carnaval de Belo Horizonte, e a gente consegue hoje conversar com todas elas, sentar numa mesa e discutir os assuntos, a instrução técnica e o cadastro dos blocos também como elementos favoráveis. E como elementos desfavoráveis, temos ali a aglomeração das pessoas, a gente trabalha com o número de 5 pessoas por metro quadrado como limite de segurança, os blocos que eventualmente apresentaram um público estimado numa área que daria um resultado superior a 5 pessoas por metro quadrado. Nós conversamos com esses blocos, explicamos a importância de evitar, nós vamos ver algumas fotos mais à frente, de se evitar uma aglomeração superior a 5 pessoas por metro quadrado. O perfil do público participante, um público jovem, naturalmente, consumo de bebida alcoólica, consumo de drogas, então isso também é um elemento desfavorável. No caso, a característica do Carnaval de Rua de Belo Horizonte não existe controle do público, todos podem acessar ali, a rua é aberta, então trabalhamos também com esses elementos desfavoráveis, tudo levado em consideração no nosso planejamento, que resultou nesse conceito operacional, de ações preventivas, de ações de resposta e ações de controle, então já estamos trabalhando o Carnaval em Belo Horizonte desde o final do ano 2019, como eu disse. Pode passar? as ocorrências mais comuns é a chamada intoxicação exógena, consumo de droga, consumo de bebida, a pessoa perde a consciência, a pessoa fica vulnerável, sofre violência e com isso sofre traumas, quedas, cortes, ela cai, se machuca, escoriações, são as duas ocorrências mais comuns para nós do corpo de bombeiros. E, eventualmente, casos de incêndio e problemas com a rede elétrica, que, como foi muito bem explanada aqui pela Semiga, a gente tenta evitar ao máximo e o corpo de bombeiros faz parte desse esforço. E buscamos também evitar as situações de pânico, pode passar o próximo, e trabalhar a evacuação dessa população. Essa imagem da esquerda é do Carnaval do estado do Rio de Janeiro, um planejamento inadequado da rota por onde passava, isso é um bloco de rua, se não me engano, bola preta, cordão do bola preta, teve esse problema lá que o aparato da segurança, as viaturas policiais estavam posicionadas na rota de fuga e deu uma situação de pânico e gerou aquilo ali que os senhores podem ver na foto à esquerda. A foto à direita, volta, por favor, a foto à direita é uma celebração religiosa, se não me engano, na Malásia, onde os fiéis ali, motivados pela fé, pelo desejo da expressão religiosa, eles se aglomeravam, mais de cinco pessoas por metro quadrado, chegando ao ponto de ter pessoas que morreram asfixiadas por compressão. Uma pessoa literalmente espreme a outra, ela não consegue expandir a caixa torácica, ela não consegue respirar, ela morre asfixiada de pé. Então, numa grande aglomeração, isso acontece, e o nosso trabalho é exatamente evitar isso, orientando as rotas de evacuação. Ali, alguns números da nossa fiscalização, temos uma preocupação especial com públicos a partir de 10 mil foliões ou 5 mil foliões com trio ou similares, nós vamos ter viaturas em pontos base, pontos devidamente catalogados como relevantes para uma eventual evacuação, com equipes de intervenção, unidades de resgate, que são furgões de primeiros socorros, autobomba salvamento, que pode atuar em incêndios e acidentes, e o nosso batalhão especializado em desastres, também com bastante experiência na parte de evacuação de público, região centro-sul e Pampulha. RPA são os conhecidos drones, a esquadrilha vespa do corpo de bombeiros vai estar ativada exatamente para ajudar nessa questão da contagem de público, não de modo instantâneo, mas para posterior trabalho de planejamento, isso foi feito, essas imagens com drone foram feitas no ano 2019 e utilizadas com muito sucesso para o planejamento de 2020. Teremos um posto de comando no nosso batalhão ali na região da Afonso Pena, no Savas, e um posto de comando na região do Mineirão também. mais recursos do Corpo de Bombeiros. Vamos trabalhar a coordenação dos brigadistas contratados pela Belotur, o número ali, 586 brigadistas em 41 blocos, são os blocos com número superior a 50 mil foliões. Vamos acompanhar também o trabalho das ambulâncias contratadas. A regulação médica, isso é muito importante para quem presta primeiros socorros na rua, ter um médico por trás de um telefone, dando as orientações, dando as diretrizes e direcionando a ambulância para o melhor recurso médico. Muita coisa consegue ser resolvida por telefone, o SAMU-BH já tem essa expertise, e o PMA, que é o posto médico avançado com equipes e ambulâncias, Secretaria de Saúde Municipal, no caso, em três pontos, no Alto da Afonso Pena, no Bairro Santa Tereza e no Centro de Referência da Juventude, na região da Praça da Estação. Postos médicos avançados, aí estão eles, plotados no mapa, avante. Aqui, no geral, um quadro do nosso efetivo, esse número pode sofrer pequenas variações, mas a gente tem essa intenção de 668 empenhos de militares dos nossos diversos setores, mais fortemente, do Batalhão Carnaval e do efetivo administrativo, que a gente denomina quarto esforço, de modo a fazer frente a todas essas demandas no período da festa, de domingo a sábado, mais fortemente. teremos um evento teste no próximo dia 16, o bloco absurda, com o público esperado de 50 mil foliões. E aí nós vamos colocar todo o nosso planejamento em campo, literalmente, para que a gente possa verificar alguma possibilidade de melhoria e saber se a gente está realmente preparado para o grande carnaval, a festa que vem, no final de semana seguinte. aqui o roteiro do bloco absurda, ele já está devidamente plotado, a gente tem a noção espacial de como que vai acontecer esse deslocamento, e aí a gente se planeja para dar resposta a essa demanda. no caso do evento teste, essas são as ações a serem desenvolvidas, com o apoio de várias agências, testando o nosso plano de emprego, e uma avaliação depois, um debriefing, de como foi a nossa metodologia, de como que foram as medidas que nós adotamos. Mais sobre o evento teste, com toda aquela atividade que eu já tinha mencionado. Vamos lá. As atividades atualmente em desenvolvimento pelo batalhão carnaval, a confirmação das ambulâncias e dos brigadistas, vamos operacionalizar uma carreta, temos algumas opções para isso, descentralizar o crédito para alimentação, isso aí diz respeito ao período que o pessoal fica empenhado, empenhos de mais de seis horas, o bombeiro militar recebe um lanche, recebe uma alimentação, a questão dos anúncios e formulários, isso facilita o fechamento de um relatório, bem como os fluxogramas de atendimento, isso tudo no relatório serve de base para o planejamento do ano seguinte, mais atividades em desenvolvimento, já elegemos um porta-voz, esse fluxo de informações para a imprensa também, tudo em acordo com os outros órgãos, principalmente com a Belotur, para não haver ruído de comunicação nos dados, a instrução da tropa que vai ser empenhada, alinhamento para as atividades de primeiros socorros e as conclusões das reuniões que seguem ocorrendo. Então, é isso, ao final da apresentação, eu agradeço pela oportunidade, agradeço mais uma vez os deputados pela iniciativa, a oportunidade que nós tivemos de dizer para as pessoas, dizer para a sociedade parte desse nosso importante trabalho, o Corpo de Bombeiros segue na sua vocação de servir e proteger os mineiros, já estamos há 108 anos, a cada dia, em cada ação, em cada atitude, demonstrando a nossa relevância para as pessoas e assim a gente espera permanecer com menos acidentes, com menos perdas, se assim Deus permitir. Muito obrigado, boa tarde. Nós que agradecemos ao Coronel Ferreira pela brilhante apresentação e, ao mesmo tempo, aproveitamos a oportunidade aqui para fazer, mais uma vez, uma saudação e uma homenagem ao nosso Corpo de Bombeiros de Minas Gerais por esses trabalhos essenciais que têm prestado e realizado nos últimos anos em Minas Gerais. Não só nesse período chuvoso agora, com tantas enchentes ocorridas em mais de 100 municípios que estão passando por situações de calamidade, mas, sobretudo, também pelos adventos de Mariana, Brumadinho, lamentavelmente, tantos outros em Minas Gerais. Então, muito obrigado, Coronel Ferreira pela presença e leva o nosso afetuoso abraço ao nosso Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Coronel Estevam. Bom, nesse momento, vamos ouvir também nosso representante da Polícia Militar. Polícia Militar, também, que tem um papel preponderante, importante, em todos os segmentos da sociedade mineira e, no Carnaval, também não será diferente. Então, portanto, com a palavra, Major Rafael Cavalcante, por gentileza. Boa tarde, senhor presidente, pessoa do cumprimento a todos da mesa, boa tarde a todos da plateia. Dizer também que é uma satisfação de estar podendo participar aqui, de tão nobre audiência e, como representante da Polícia Militar, em nome do nosso Comandante-Geral também, Coronel Giovanni, falar um pouco sobre essa questão, essa importância que tem o evento de Carnaval para Belo Horizonte e, ao mesmo tempo, para nós, Polícia Militar, também de garantir para toda a sociedade que esse evento ocorra da melhor forma e da questão de segurança que nos diz respeito. A gente também tem uma grande preocupação em que a gente consiga fazer o melhor e que esse evento ocorra de uma forma que as pessoas possam realmente aproveitar e que não gere nenhum transtorno para os demais que estão ficando na cidade. Bom, em termos de planejamento, a Polícia Militar, pelo seu tamanho, sua capilaridade, a gente faz esse planejamento após o término do Carnaval do ano anterior, já começa o planejamento para o ano seguinte. Então, desde o ano passado que já está se planejando em relação ao que vai ser feito para este ano. E, na medida em que está se aumentando a expectativa de fulhões, a Polícia Militar também aumentou a questão do efetivo para que possa também fazer parte para esta demanda que vem ocorrer neste ano de 2020. Então, para isso, da mesma forma, férias não são autorizadas, os policiais que trabalham nas academias, que estão na administração e também no interior do Estado. Então, é uma mobilização muito grande por parte da Polícia Militar para poder gerir esse recurso humanos e também logísticos. A gente pode fazer uma menção aqui em termos até de valores que, dessa vez, foi calculado em relação a esses policiais que vão trabalhar durante o período de carnaval. A gente está computando em torno de 9 mil a 9 mil 100 homens que vão trabalhar durante todo o período, serão distribuídos durante todo o período de carnaval de forma extra. Então, o policiamento permanecerá da forma que já existe e, mesmo assim, serão colocados quase 9 mil e 100 homens a mais para serem distribuídos durante o evento de carnaval. Assim, então, para que a gente possa ter, manter mesmo a segurança. Então, só para colocar aí, são aeronaves que vão estar disponíveis. Em termos de diária, a gente está trazendo policiais militares do interior, uma vez que cidades que não estão tendo eventos de carnaval, esses policiais militares estão vindo para apoiar aqui em Belo Horizonte, diante até dessa mudança em relação ao interior e na capital. Então, foi computado em termos de horas trabalhadas, todo esse aparato de combustível, de viaturas, enfim, em torno de 14 milhões da polícia militar será empregada nesse evento de carnaval. Só para frisar, uma novidade que a gente pode estar colocando para esse ano, que é o anseio de todos aí, a questão de segurança mesmo, a gente vai estar colocando 54 novas motocicletas que estão sendo adquiridas, já vão ser entregues na semana que vem, e a gente já vai inaugurar, no caso, essas motocicletas como um plus para o evento de carnaval. serão 54 novas motocicletas que facilita pela mobilidade, então, a gente viu ano passado que viaturas têm uma certa dificuldade para atendimento, então, as motocicletas eram montadas um esquadrão mesmo com esses policiais militares que ficarão em pontos estratégicos, esperando mesmo qualquer tipo de necessidade para poder atuar e chegar da forma mais rápida nos locais e poder, então, fazer a sua atuação. A gente também vai contar com o efetivo que vai ser lançado a pé nos blocos, isso é em todos os blocos das cidades, então, foi contemplado todas as regiões de Belo Horizonte, então, todo esse planejamento em todos os locais, a gente terá os policiais que trabalharão nos locais a pé com colete reflexivo, com pontos para serem visualizados e, além disso, eles estarão também circulando por meio dos foliões para tentar ao máximo ter esse contato e essa referência durante o evento e, assim, garantir a segurança. É interessante também algumas dicas que a gente vem colocando aí, já estou falando isso na mídia, aproveitar a oportunidade aqui também, como o nosso colega colocou, a questão dos furtos de celulares. Em torno de 80%, 90% das ocorrências durante o período de carnaval, realmente, o alvo é o aparelho celular. Fica bastante vulnerável onde que é colocado, a amostra, no bolso, às vezes, os foliões ali com pouca vestimenta e até mesmo sem local adequado para poder acondicionar o celular. Então, fica muito fácil de acontecer esses furtos. A gente vem colocando aí uma sugestão que gostaria de deixar aqui. Existe hoje um suporte de celular que é comercializado para a utilização em praias, em parques aquáticos, até mesmo em clube. É um suporte em que pendura no pescoço, a condição no celular como se fosse uma sacolinha, mas ele tem uma qualidade melhor, pode operar por esse suporte mesmo, o celular, protege da chuva e, ao mesmo tempo, tem condições de colocar, então, para dentro da camisa, daquela vestimenta, tira esse celular de estar sendo bastante alvo de ser furtado durante o período de carnaval. Então, essa é uma colocação que a gente gostaria de colocar, além das demais de segurança, locais irmos em que as pessoas às vezes vão fazer essa comunicação, o uso da câmera fotográfica ou do próprio WhatsApp, então, a gente vai estar aí também colocando na mídia, nas nossas redes sociais, até mesmo em parceria com o pessoal dos blocos, para divulgar isso, para a gente poder realmente evitar ao máximo que os foliões possam ser atingidos com esse tipo de crime. E, ao mesmo tempo, colocar aqui também de antemão que a Polícia Militar é parceira, vai continuar sendo parceira da segurança dos blocos, a intenção é que ocorra da melhor forma, então, a gente tem uma preocupação em que o carnaval possa ocorrer e que ocorra da melhor forma, então, a gente vai estar apoiando na questão da dispersão, então, a Polícia Militar vai estar desde antes, durante e após, e vai permanecer realmente 24 horas, igual o Coronel Ferreira falou em relação aos postos de comando, a gente também vai estar mantendo oficiais lá com poder de comando para essas decisões, estão sendo montados vários postos de comando além do COPE, em que vai ser também colocado lá um policial para poder fazer atendimento às demandas necessárias, então, com isso, a ideia é de manter ao máximo e garantir a segurança. foi colocado pelo colega a questão do uso de violência ou de truculência, a gente também tem bastante tranquilidade para poder falar em nome da Polícia Militar que a Polícia não tem intenção nenhuma de agir dessa forma, a Polícia Militar sempre age pautada pela questão dos direitos, ainda mais das garantias constitucionais, e qualquer evento que ocorra ele vai ser mediante alguma demanda, então, a gente tem bastante tranquilidade para poder colocar dessa forma, as pessoas de bem, o cidadão pode vir, tanto que essa nota que foi colocada aí nessa pesquisa que foi feita, nota 8 e 7,8 é justamente com essa intenção de garantir mesmo a segurança de forma preventiva, de estar junto com o folião, a Polícia Militar ter maior interesse que ocorra da melhor forma, então, a gente gostaria de deixar isso bem claro, e que as pessoas podem sim vir para a rua, podem contar com o policial, podem contar com qualquer tipo de orientação, sugestão, enfim, contar mesmo como a Polícia Militar amiga do cidadão e do folião para poder curtir da melhor forma, dessa forma, agradeço. Nós que agradecemos o Major Rafael Cora Cavalcante, neste ato aqui, representando o nosso comandante geral da Polícia Militar de Minas Gerais, o Coronel Giovanni, sou também leve da mesma forma, um abraço e os nossos agradecimentos pelos relevantes serviços prestados pela Polícia Militar, não só no âmbito da capital mineira, da região metropolitana, mas de todas as Minas Gerais. Bom, neste momento, agora, vamos ouvir a subsecretária de Turismo da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Mariana Pacheco Simeão. Com você. Maria, Marina, por gentileza, Marina. Bom, boa tarde a todos. Cumprimentar o deputado Busco, presidente da comissão, pela abertura, pelo convite, o deputado Mário Tramonte também, com quem a gente encontra com mais regularidade também na Comissão de Turismo e Gastronomia. Eu brinco que, na hora que a gente começa a ser reconhecido pelo pessoal da apoio da Assembleia, porque a gente realmente vem frequentando bastante a casa. Primeiro, eu queria falar particularmente de uma alegria que eu tenho na hora que eu vejo o tema de economia criativa sendo tratado, economia da cultura sendo falado de forma tão clara por diferentes atores da cidade, do Estado também. Isso porque eu particularmente estudo economia criativa, economia da cultura há pouco mais de 10 anos, e era bastante complicado a gente falar disso e demonstrar o peso, a importância desses setores, dos setores criativos, na transformação, na arrecadação, na geração de emprego e renda. Então, particularmente, é uma satisfação ver que isso vem acontecendo. Eu serei bastante breve aqui, porque eu acho que o nosso papel aqui enquanto Secult é principalmente de ouvir, aprender, compartilhar, auxiliar no que for possível para a gente fazer do carnaval de Belo Horizonte e de Minas Gerais como um todo, dos melhores carnavais do Brasil, mas uma das ações que a gente tem, a maior atenção que a gente consegue contribuir é com a promoção de fato desses carnavais. Hoje foi lançado o hot site que a gente fez da Secretaria de Cultura e Turismo, promovendo o carnaval de Minas Gerais, onde estão ali elencados eventos das mais variadas cidades, acessíveis a todos, todas as prefeituras, todos os organizadores de eventos que quiserem colocar as suas atividades ali, está aberto para isso. A proposta é exatamente para isso também, porque aqui, como foi colocado, o carnaval de Belo Horizonte cresceu muito e acabou tirando foliões de outros carnavais do Estado. Então, enquanto Estado, a gente tem que pensar, claro, Belo Horizonte é a capital, é a principal porta de entrada, a gente trabalha com a Belo Tour ao longo de todo o ano, exatamente pensando Belo Horizonte como a principal porta de entrada de turistas no Estado, então, para isso promover de forma conjunta e tudo mais, mas a gente precisa também promover o restante do Estado exatamente para devolver um pouco desses foliões para outras cidades, visto a importância econômica também do carnaval para essas localidades. Então, além disso, eu acho que a gente tem que pensar até nas limitações de cada uma das instituições, até onde vai a atuação do Estado, com a Prefeitura, com os demais órgãos. Fico muito feliz e cumprimento aqui todos os meus parceiros do Estado também, da Prefeitura, das diversas entidades, exatamente porque demonstra a importância que a gente vem dando não só para o carnaval, para outros eventos também de grande porte que vêm acontecendo em Belo Horizonte e nas cidades médias também do Estado de Minas Gerais. Eu acredito que o principal ponto, eu brinco que, nas outras reuniões, eu já venho participando há algum tempo de conversas com os organizadores, hoje a gente tem falado bastante, exatamente para poder pensar como a gente pode contribuir, auxiliar e trazer mais temas para esse debate, para essa articulação, para a promoção de um carnaval cada vez melhor para a gente. Falo isso também enquanto Fulian, porque eu particularmente gosto bastante de carnaval. Então, acho que principalmente essa questão do diálogo, a possibilidade de a gente abrir isso, eu acho que é extremamente relevante, até porque Belo Horizonte está aprendendo e fazendo ao mesmo tempo. Como já foi posicionado, alguém vive de carnaval muito mais tempo, Belo Horizonte, de repente, veio esse boom e a gente está aprendendo a lidar com esse crescimento de forma conjunta. Então, a gente ainda tem coisas a melhorar, com certeza, vamos ter várias ainda, mas a gente também tem que entender que todos nós estamos aprendendo. E na hora que nós estamos aprendendo, erros, acertos, revisões, isso tudo pode acontecer, e eu acho que o principal é a gente entender que estão todos abertos para isso. Na hora que a gente vê o legislativo estadual, o legislativo municipal, o executivo estadual, o executivo municipal, entendendo esse processo, participando junto com os atores, junto com as entidades, as organizações que promovem o carnaval, entendendo o que é o papel de cada um, eu acho que a gente só tem a ganhar. Então, trazer esse debate para essa casa é extremamente relevante e continuar esse debate também ao longo de todo o ano. Então, contem com a Secretaria de Cultura e Turismo, venho trazer também a fala aqui do secretário Marcelo Marti e da subsecretária de Cultura, a Ruth Assis. a gente tem trabalhado de forma muito conjunta também, entendendo e, principalmente, promovendo esse trabalho. E uma das coisas que a gente está, além do Hot Site, hoje está sendo lançado pelo IEFA também, visto que nós estamos na Comissão de Cultura, eu tomo a liberdade de fazer esse comentário, que a gente também vai lançar uma campanha de proteção de informação para que o folião também lembre do patrimônio, para que a gente também trabalhe a proteção desse patrimônio ao longo da realização do Carnaval em todo o Estado. Então, o IEFA está lançando, hoje ou nos próximos dias, uma campanha específica para isso, para que nós todos estejamos também atentos ao cuidado que temos que ter, claro, cuidado com as pessoas, com quem está vindo de fora, com o turista, mas também cuidado com esse patrimônio, que também é um atrativo para quem vem de fora e também é um dos itens de orgulho que nós, mineiros, temos em cada uma das nossas cidades. Obrigada mais uma vez pelo convite, sigo à disposição para todos os atores aqui e como é o meu momento aqui, eu sempre brinco em relação ao tema do Carnaval, é muito mais de aprendizado, eu me coloco então à disposição dos senhores também para a gente continuar a conversa. Obrigada. Obrigado, Marina. Que você leve também o nosso abraço, secretário Marcelo Mati. E nós estamos apostando muito nessa secretaria desde a reforma administrativa, porque nós entendemos que cultura tem tudo a ver com o turismo e turismo, tudo a ver com a cultura, então são dois segmentos que caminham juntos, não só aqui, mas em todo o mundo. Bom, nesse momento vamos ouvir o presidente da Liga das Escolas de Samba de Minas Gerais, Márcio Eustáquio Antunes de Souza. Mentira, Márcio. Já é boa noite, boa noite a todos aí. cumprimento aí o deputado Busco, deputado Mauro Tramonte, obrigado pelo convite mais uma vez. A gente teve avanços mesmo, acho que a a formação da Liga das Escolas de Samba trouxe para esse segmento um avanço na execução do Carnaval de Passarela, mas a gente ainda há muito a caminhar nesse segmento, que é o Carnaval mais trabalhado, que é o Carnaval construído o ano todo pelas comunidades, onde a gente tem vários atores e que a cultura de verdade precisa olhar para esse segmento. Que bom que é a Comissão da Cultura que convocou essa audiência, porque esse diálogo na Prefeitura realmente se esgotou, acho que a Belotur faz o papel dela, executa bem no Carnaval, a prova que é o segundo maior Carnaval do país, eu sei do esforço, eu fiz parte da equipe da Belotur até outro dia atrás e sei o quanto é difícil executar um evento desse tamanho, mas sem o diálogo com a cultura fica impossível. A gente precisa compreender os atores, as nuances para dar uma melhor entrega para a população. E a entrada do governo do Estado nesse momento é muito auspiciosa. o Carnaval cresceu, ele passou as fronteiras de Belo Horizonte, o meu segmento que é a Escola de Samba, eu sou presidente da Liga da Escola de Samba de Minas Gerais, então a gente quer trazer o formato de Escola de Samba no Brasil inteiro, no Rio de Janeiro, por exemplo, a Grande Rio não é da capital, a Grande Rio é da Baixada Fluminense, a Beija-Flor é da Baixada Fluminense, em São Paulo também, quando a gente tem uma região metropolitana tão densa assim, evidentemente a periferia que vai executar essa cultura, então a gente vai sair certamente dos limites da cidade e ter esse discurso dentro do limite de Belo Horizonte diminui o que pode ser a grandeza desse Carnaval. A prova de que esse Carnaval está no caminho certo é que a gente, com quatro meses de liga, a gente vai conseguir transmitir esse Carnaval pela TV mais vista no Brasil, dentro da plataforma de Carnaval que acontece aí no Brasil todo, é porque é sinal de que é um produto atrativo, mas a gente precisa para devolver para o Estado em CMS e numa boa entrega para a população da entrada do governo do Estado. E, sendo propositivo, eu já procurei o MATE, logo no meu primeiro momento como presidente da Liga, eu acho que foi chamar o governo do Estado a participar disso, sei da realidade monetária, então, a gente não quer pedir dinheiro ao governo do Estado nesse momento, mas a gente quer propor soluções e a gente tem muitos bons exemplos, como no Rio de Janeiro foi criada ali a cidade do Samba, quem conhece ali na região portuária, tem espaços enormes que são do governo do Estado, que podem ser cedidos, incomodados à Liga, para que a Liga consiga trabalhar essa cadeia produtiva durante o ano inteiro e dê uma entrega melhor para a população de Minas Gerais. Eu acho que a gente tem que trazer a ACMIG, que é uma boa investidora, também no sentido de contrapartida, entender que a gente pode fazer uma usina do Carnaval e aí usina fazendo mesmo esse gerador de energia, trazendo junto essa parceria para que a gente possa, por outros lados, conseguir trabalhar e alavancar e fomentar esse Carnaval sem mexer na estrutura orçamentária que a gente sabe que é tão precária nesse momento. Então a gente quer ser positivo e chamar os deputados a, junto conosco, fazer o governo entender que há caminhos não mexendo no orçamento, que a gente pode, junto, de forma coletiva, construir uma entrega melhor para esse Carnaval e a gente, de verdade, sair mais forte do que a gente entrou. A minha proposta aqui é essa, que a gente sai dessa reunião de forma a construir já o Carnaval de 2021, que para nós da Liga da Escola de Samba já começou, a gente já está só na execução do Carnaval de 2021, por isso até de Bermuda, porque estamos lá no barracão ajudando um ao outro a construir, e a gente já está planejando o Carnaval de 2021, e eu gostaria muito de fazê-lo com a chancela do governo do Estado. A gente tem caminhos a fazer, falei com o Marcelo que de repente a gente consegue uma rubrica na lei de incentivo do governo do Estado específica para o Carnaval, já que o retorno é uma coisa tão garantida assim, os números estão aí para mostrar isso. Então a gente tem vários caminhos que a gente, de forma política e de forma organizada, eu acho que a gente vai conseguir avançar e avançar ainda mais. Fica aí a minha sugestão para que essa comissão leve adiante, logo depois do Carnaval, a gente já sente para poder determinar quais caminhos a gente consegue fazer junto. esse é o meu pedido. Muito obrigado. Agradeço ao Márcio Eustáquio, o presidente da Liga das Escolas de São de Minas Gerais. Você, Márcio, citou o exemplo do Rio de Janeiro, nós temos um grande exemplo também em Salvador, o Pelourinho também ali, virou uma indústria criativa que gera emprego, gera renda, promove cultura e, enfim, é um negócio, um projeto extremamente positivo. Bom, nós ainda temos aqui, vamos ouvir, o Kédison Lopes, presidente da Liga de Samba dos Blocos de Santa Tereza. Por gentileza, Kédison. Obrigado. Boa noite a todas e todos. Agradeço o convite para a nossa Liga fazer parte aqui dessa audiência. E, como outros já comentaram, é importante que essa audiência aconteça na Comissão de Cultura aqui da Assembleia Legislativa, que é presidida já há alguns anos, muito bem presidida pelo deputado Bosco. E agradeço também o deputado Tramonte, que foi o... sugeriu e fez o requerimento aqui para a realização dessa audiência. Estou dizendo de ser importante ser na cultura, porque nós, dos blocos, das escolas de samba, dos blocos caricatos, temos defendido essa tese já há um tempo, que o Carnaval de Belo Horizonte e outros, mas o daqui principalmente, é um fenômeno cultural e não é um evento temporal como é interpretado pela Prefeitura de Belo Horizonte, tanto é que a entidade, o órgão responsável pela execução do Carnaval é a Belotur, que é uma empresa de turismo. Por que é um evento cultural? Porque ele movimenta a cultura da cidade, não só nos quatro dias de Carnaval ou agora, como está designado o período oficial que dura 15 dias. O Carnaval de Belo Horizonte, pelo fenômeno que ele se tornou, ele movimenta a cultura da cidade ao longo de todo o ano. O nosso bloco, que é o bloco Volta Belchior, tem uma bateria de 156 membros que começam a ensaiar desde julho do ano passado. E não tem lugar de ensaio, não tem nenhum incentivo, não tem nenhuma condição para isso. Ele movimenta vários artistas, nosso bloco e outros, vários artistas que dependem desse Carnaval, dependem desse Carnaval para ter o seu sustento, sua vida profissional gira em torno disso. Então, nós reivindicamos há um tempo que a prefeitura tratasse como um fenômeno cultural, que tratasse na Secretaria de Cultura, mas nunca fomos ouvidos nesse pleito. Então, debater aqui na Comissão de Cultura, acho que só vem reforçar o que nós sempre defendemos, que esse não é um evento e sim um fenômeno cultural. Foi dito aqui, todo ano, é sempre dito que o Carnaval do ano que vem vai ser o maior do Brasil, vai atrair o maior número de turistas, que tem atraído cada vez mais. Só que eu já não estou tão otimista, como também, entre os blocos, esse otimismo já não está permeando tanto, porque da forma que tem sido tratado o Carnaval e a situação que os blocos de rua, principalmente, estão colocados nesse ano, a tendência é que muitos deles repitam a atitude de alguns desse ano de não poder desfilar no ano que vem. o nosso bloco Volta Belchior só está desfilando porque nós começamos, só garantimos o nosso desfile porque nós começamos uma vaquinha virtual para arrecadar fundos para sustentar o desfile. Por quê? Aqui o nosso presidente Gilberto fala dos milhões que giram em torno do Carnaval, são 14,3 milhões que a prefeitura recebe de patrocínio direto de empresas patrocinadoras, fora todo o valor que gira na economia de Belo Horizonte que, segundo números oficiais da Belo Tour, em 2019, girou 700 milhões na economia da cidade durante o período do Carnaval. Portanto, basta imaginar quanto que esse Carnaval gera em ISS para a prefeitura e quanto que ele gera de ICMS para o governo do Estado. Só que esse valor não é revertido para os verdadeiros realizadores do Carnaval, que são as escolas de samba, os blocos caricatos e os blocos de rua. Esses vivem na pelumbra, esses vivem sem condições de realizar o seu desfile. Por quê? Quem ganha com o Carnaval de Belo Horizonte são os empresários, são os donos de hotéis, são os donos de banheiro químico, os donos de gradil, os donos dos grandes contratos com a prefeitura, esses que são os que estão lucrando com o Carnaval. Enquanto isso, os artistas vivem na penumbra e os blocos sem condição de colocar o bloco na rua. Nesse domingo, eu fui no ensaio de um bloco que surgiu agora esse ano, muito importante aqui para a cidade, e eu vi um caso lá muito triste, que um dos maiores artistas que eu considero os maiores músicos dessa cidade, que está sem ocupação durante o Carnaval, estava com a ideia de já montar um carro de som para o ano que vem ele alugar para outros blocos, para ele garantir que o bloco dele tem carro de som, porque não vai ter esse ano, e que ele possa alugar. Então, os artistas, ao invés de estar podendo praticar a sua arte, de estar fomentando a cultura da cidade, estão abandonando as suas profissões para ir para uma profissão que está ganhando dinheiro. Qualquer ambulante, ainda bem que tem ambulante que ganha dinheiro porque está precisando, ganha mais do que um artista de Belo Horizonte durante o Carnaval. E quem é que está realizando o Carnaval? Esse Carnaval de Belo Horizonte, ele não foi resgatado por nenhum órgão oficial. Durante a década, até a década de 80, nós tínhamos um dos principais carnavais do país, através do Carnaval de Escola de Samba. Era um dos principais, o Márcio pode falar, um dos principais do país, com grandes filhos, na Fonspenna e tudo mais. Isso graças, principalmente, ao amor que dois prefeitos, cito aqui o Sérgio Ferrari, principalmente o Maurício Campos, tinha com o Carnaval. Então, nós tínhamos um grande Carnaval de rua. Esse Carnaval, depois, entrou numa decadência até a frase que foi citada aqui pelo secretário, tinha aquela máxima que poderia andar na rua pelada que ninguém observaria, porque as ruas ficavam vazias até o ano de 2009, por aí. E os blocos de rua começaram a reflorescer, começaram a surgir, começaram a reinventar o Carnaval de Belo Horizonte, começaram na raça com o Carnaval rebelde, porque era um Carnaval que nascia para contestar o órgão público, principalmente, que naquela época estava na prefeitura fazendo o conjunto de desmandos contra a cultura. Então, é um Carnaval que nasceu contra a prefeitura, que nasceu rebelde, um Carnaval político que foi crescendo cada vez mais. Ele foi crescendo tanto que virou um fenômeno comercial, atraindo centenas de milhares de turistas, movimentando um número em torno de 4 milhões de foliões, isso gera muito dinheiro, principalmente para as cervejarias, e elas é que passaram a ganhar dinheiro, o dinheiro vai para Belo Tour e não é distribuído de forma devida aos realizadores. Esses realizadores, sem condições de exercer o Carnaval, estão deixando de desfilar, ou seja, a forma que a prefeitura, que os órgãos públicos têm tratado o Carnaval, que não foi criado por ela, vai fazer com que esse Carnaval cada vez mais vá entrando em decadência e nós podemos ter, ao invés do crescimento do Carnaval, pelo contrário, nós podemos ter, novamente, entrar em uma fase de decadência, como foi o fim dos anos 80, início dos anos 90, e nós podemos acabar com o Carnaval. Então, é isso que nós estamos discutindo aqui. Eu acho muito importante a presença da secretária de Junta, Marina, que tem frequentado todas as audiências públicas, mas o governo do Estado, eu não sei de nenhuma ação que ele faz para ajudar o Carnaval do ponto de vista financeiro, efetivo, até muito menos que a prefeitura faz. Então, eu acho que o Estado também tem que pensar nisso, porque hoje é o maior fenômeno turístico do Estado de Minas Gerais e não tem nenhum tratamento do governo do Estado para o maior fenômeno. Ainda mais agora que a Secretaria de Cultura e Turismo, que foi unificado, é uma dupla responsabilidade, porque é um fenômeno cultural e um fenômeno turístico. E, de forma efetiva, não é feito absolutamente nada. Para terminar, eu quero aproveitar que é uma presença muito importante que nós reivindicamos durante anos e que nunca contamos com a presença em nenhuma audiência, pelo menos das que eu frequentei, que é a presença da Polícia Militar aqui nesse evento. Eu acho que tem muita coisa para tratar com a Polícia Militar. Realmente, o Gilberto falou, nós temos a felicidade e nós agradecemos à Polícia nesse sentido de ter um dos carnavais mais seguros do país. só que a Polícia Militar tem que aprender muito a respeitar os blocos, respeitar principalmente os blocos da periferia, aqueles organizados por blocos afros, porque o desrespeito é muito grande. Eu recebi agora, aqui no grupo do nosso fórum de blocos de rua, várias denúncias ao longo dos últimos anos de ação de truculência e repressão com violência da Polícia Militar contra vários blocos. nós temos o caso da dispersão com violência e truculência em vários desfiles, como, por exemplo, no Candandu, em 2018, que dispersou com grande violência filhos de Tchatchá no ano passado, que inclusive fez a prisão de uma das suas organizadoras. No ano passado, a PM teve a capacidade de intervir, censurar o bloco Tchanzinho da Zona Norte e pegando o microfone, inclusive fazendo discurso político. Polícia Militar fazendo isso, ou seja, uma censura contra o que estava sendo dito. E vários e vários outros casos aqui, o Angola Djanga, que foi cercado para o batalhão da Polícia Militar em 2016. Então, tem muita violência. Eu mesmo, no nosso bloco Volta Belquiló, nós fomos vítimas de violência no momento da dispersão. Então, a polícia tem que aprender que os foliões, que os blocos não são inimigos da polícia. Pelo contrário, eles estão ali para organizar, são trabalhadores. Muitas das vezes, como no nosso caso, não ganhamos absolutamente nada, estamos fazendo isso pelo amor ao carnaval e a polícia trata como inimigo, principalmente os negros e os periféricos. O nosso bloco de Santa Tereza não sofre tanto quanto sofre os lá da favela, os blocos negros, os blocos nas periferias, porque a polícia trata, assim como trata no dia a dia, trata os negros, os pobres e os favelados como inimigos. Então, a polícia, ao invés, talvez, da polícia ficar ensinando como é que usa aquele capa de plástico para celular, talvez é fazer aí, o comandante fazer aí um grande, antes do carnaval ainda, juntar a sua tropa e mostrar que os blocos não são inimigos e que nós não merecemos cacetete, gás de pimenta, que é o que nós temos recebido nos nossos desfiles. Então, espero que esse lamento aqui se torne alguma coisa efetiva e que a gente não venha reclamar aqui no ano que vem, e sim comemorar que o carnaval está crescendo e não acabe como nas décadas anteriores. Muito obrigado. Nós que agradecemos o Kédison Lopes, presidente da Liga Santa dos Blocos de Rua de Santa Tereza. E já estamos caminhando para o final e temos aqui ainda para fazer uso da palavra o Álvaro Augusto Moura da Silva, integrante coletivo dos blocos periféricos. Com a palavra. Boa noite a todas, todos aí, na mesa, os colegas presentes, Minas Gerais, Brasil, mundo. Então, blocos periféricos, que responsabilidade a minha, está aqui, garotão, falando essa coisa aqui. e eu queria começar assim, Minas Gerais, não só Minas Gerais, mas vou começar aqui, está na Assembleia de Minas Gerais, errou na sua formação e hoje, muitas décadas depois, se avalia aglomerando em polos, grandes polos, igual aconteceu com a capital, o desenvolvimento, o planejamento, foi pensado arquitetonicamente no gabinete, como a gente costuma dizer, mas o que aconteceu com a contorne, que era o que foi planejado. Então, isso tem todo um discurso também, uma leitura científica, econômica, ampla no sentido do turismo, e está impactando também no carnaval, na localidade. E aí, eu queria fazer alguns apontamentos, porque, como eu trouxe o Tramonte aí na sua fala, a questão de o que precisa fazer e aí, quando eu vejo a formação da mesa, o que acontece? Se a gente vai debater a questão da PM, eu até comentei isso no grupo que a gente faz parte do fórum do carnaval, a gente vai estar debatendo na comissão de cultura questões institucionais do racismo institucional, são questões que, no nível científico que se encontra, múltiplo, com tantas áreas de saber, uma fala de cinco minutos jamais vai tocar. Então, a minha tentativa é trazer só a ponta do iceberg. O que seria isso? Então, quando eu falo desse desenvolvimento da cidade, automaticamente a contorno e as regiões periféricas das nove regionais de BH, elas vão se desdobrando para a região periférica outro município, Contagem, Betim. Então, nessas outras localidades, você nem tem uma belotu. aí, em alguns meses que a gente já compôs de audiência, está lá o pessoal de Contagem clamando por uma belotu, por exemplo. Entende? Então, é muito importante, estou sempre olhando assim, porque essa conexão quebrou um paradigma meu em relação à segurança pública. E foi bem verdadeiro, não foi uma coisa assim, uma retórica, que é o que a gente recebe ao longo do ano. Então, eu queria fazer uma pergunta para os nossos deputados e que eles reverberem isso para frente também. O que, em cima de qual projeto de lei, em cima de qual marco regulatório, vocês estão empenhando os assessores ou o trabalho de vocês em relação ao carnaval. Tem um número já esse projeto de lei, mesmo que ele venha a ser planejado lá para frente. E aí, para ilustrar isso de forma bem gentil, que eu estou aprendendo na comunicação não violenta, eu queria trazer o exemplo do cachorro, por exemplo, e aí é um cachorro filhote. E aí, ele é de grande porte, ele vai crescer. Então, isso que você traz do aprimoramento seria uma coleira maior, aumentar, regular. Então, é preciso que seja monitorado. Se a gente não tem X ou Y, milhões, sendo executados pelo governo do Estado, eu gostaria que já tivesse sido executado, para a gente botar no Fiscaliza, para a gente poder, aí sim, estar tratando da cultura, dos elementos da cultura, eu acho que, assim, dá para dispensar a questão da segurança pública vista apenas pela ótica da ponte. Ela precisa ser pensada pela ótica da cultura. É isso que nós estamos aqui vindo para contribuir. Às vezes, em alguns casos, a gente é mal interpretado por uma questão de diálogo, que às vezes a gente está ali com as nossas vidas, todas ali naquela pauta. Então, às vezes, a pauta corre em instituições de forma cotidiana, corriqueira, e esse impacto fica estrangulado. Vou trazer um exemplo, um exemplo ótimo, porque, igual várias falas, isso é importante eu registrar aqui, o mestre Pai Márcio teve que se retirar, porque já tinha uma reunião agendada, e eu gostaria de falar isso também antes de acabar o tempo, porque pode ser que o tempo acaba e eu, enfim, devaguei. Eu não acho que é isso. Gostaria de dizer que estou representado pelas falas que me antecederam, inclusive predominante tanto da gente que está aqui sentado, compondo a mesa, quanto vocês aí. Eu não percebi pela primeira vez essa barreira que sempre existiu de retórica do poder público em tentar se defender. agora, vamos supor que o Tramonte vai ser eleito lá na prefeitura de Belo Horizonte, entende? Quando for lidar, só uma hipótese, tá, gente? Bem possível. Tá? Ok. Eu já vou achar mais interessante, porque eu lembro quando você narrou uma situação de truculência da PM e você tinha um vídeo. Então, tem coisas que, a guarnição parou, puxou o freio de mão desceu do carro e deu um golpe que era nítido nas imagens em questão de se não houve diálogo, não houve nada. E era um casal homofetivo que estava saindo e você apurou esses pequenos detalhes da imagem ali que eles estavam vindo fugindo da dispersão, fugindo do que provavelmente a PMMG foi ali tentar ver. e é interessante observar na fala do representante da PM que ela vem quando tem demanda. Então, por exemplo, chegou o SAMU numa atividade que a gente está fazendo, a gente, opa, o que está acontecendo? Esse é um problema. Então, chega uma guarnição, estou tentando diluir uma coisa aqui que, na verdade, a proporção é outra. Mas, esse entrave, a gente quer esquivar dele. Enquanto a gente estiver falando de questões como o que o Edson observou, quem está fora vendo nos demais municípios de Minas, essa Comissão de Cultura, pensando numa perspectiva de propaganda do carnaval, na última audiência pública que a gente estava, aqui nessa casa, a gente questionou que o Estado de Minas não pode divulgar o turismo divulgar o carnaval em outros estados. Foi? Pois é. Foi? Então. E aí, essa é a propaganda que nós estamos fazendo. Tem que cuidar de você lá, senão vai roubar. Nós não estamos fazendo uma publicidade onde você pode vir e você vai ser acolhido. O mineiro é acolhedor, gente. O turismo está andando junto também com a gastronomia. Aí chega o amigo do Tramonte, é inglês, e aí ele quer chegar no nosso bloco, quer conviver, tomar uma cachaçinha, ele vai ter que vender uma garrafa de um litro que eu vou vender para ele porque eu não posso vender bebida fracionada. E foi bem pertinente a fala do Márcio porque, como ele trabalhou lá, ele percebe que, realmente, não tem como comparar. Na verdade, o carnaval de BH se torna parâmetro. Então, é para o Estado. Não é à toa que a gente tem essa predominância de pessoas que estão aqui. Então, qual é o projeto de lei que vocês estão trabalhando? Essa é a primeira pergunta. Segundo, como que vai lidar isso? Como que vai se dar essa regra da coleira? Porque é isso que o cachorro crescer. É isso que está acontecendo e talvez a gente vá rumo ao número um. Por que não? e se a gente abandonar os nossos atributos, a nossa identidade, que é, muitas das vezes, isso que gera o conflito com a Belo Tu, como que eu vou abandonar os atributos na questão gastronômica, na cultura, na memória afetiva do grupo? Porque a gente não pode fazer uma alimentação em nome do bloco, que é um elemento constitutivo, do imaterial. Então, o bem turístico é esse bem imaterial. Então, as imagens que ele trouxe na audiência pública na Câmara, o comandante do bombeiro fez uma fala muito feliz. Ele falou, vocês podem até me chamar de chato, mas o volume que a gente vê pelos drones e tal, pode acontecer uma tragédia tipo Mariana. E eu fui o primeiro. Toda a fala minha foi para o brejo, porque eu tive que falar, você é um chato. E comecei a explicar por quê. No momento da fala dele, ele falou que estavam vindo sobrinhos dele de Corinto, de Curvelo, não sei de onde, porque a casa dele foi uma festa. Por que na hora que é na rua, é perigo de tragédia Mariana, Brumadinho, e aí nosso companheiro Géo falou aqui, sabe, dessa solução? Então, o contexto de escravidão, e essa vem a importância dos blocos afro, surgiu a feijoada. Então, quer dizer, a gente não tem como se alimentar, porque a gente não está num contexto escravo, e esse é o diagnóstico, não existe cobertura do Estado. As questões genuínas do Estado, por exemplo, uma dozinha de cachaça, uma dozinha de queijo, que é alimentação, é gastronomia, eu não posso servir por causa de uma generalização, que é o artigo 5º da Constituição. Então, quando o prefeito Carliu faz, e pode ser você, no futuro, ao decreto, você vai estar preso nessa coleira pequena, tendo condições intelectuais de desenvolver muito mais, entregar muito mais para a comunidade, como mesmo o Márcio falou, a população, e ainda ser referência para todo o Estado. Então, a pauta nossa aqui. Porque, se não, se eu for falar de questão de segurança pública, eu acho que tem que ser na Comissão de Segurança Pública, entende? Sem nenhuma questão demasiada. E um exemplo para encerrar minha fala e agradecendo já a todos e todas, em relação, por exemplo, no Corpo de Bombeiros, quando a gente vai fazer um evento comunitário, a gente pode montar uma tenda até 150 pessoas. A gente pode fazer um botijão de gás desses de 13 quilos. Entende? Então, existe essa perspectiva, essa esperança de ir em primeiro lugar, se a gente atuar com os nossos atributos, essas coisas que, muitas das vezes, não só o turista de fora, porque a gente não pensa em fazer só para fora, a gente pensa em fortalecer as entidades ao longo do ano, mas a gente não tem memória disso. A gente não tem... Sabe? A gente está há tantos anos na Belo Turco, mas a gente sempre vai fazer um cadastro. Um minuto? Pode ser, presidente. Um minuto eu consigo concluir. E aí, olhar para o investimento. Se você quer saber qual é a prioridade de qualquer política pública, olha quanto está sendo investido nela, para além do projeto, que não tinha como vocês também já ter. Não tem, não foi feito. Então, ele precisa ser iniciado logo. Ele não pode ser depois que os blocos estão sendo estrangulados. E, pela primeira vez na história, eu vou trazer uma notícia quente aqui, se vocês quiserem falar amanhã. Blocos estão sendo... morrendo. Então, os blocos estiveram crescendo até então. E se a gente não monitora essa política pública, a gente vai continuar sem saber por que as pessoas estão morrendo, por que os blocos estão morrendo. Então, tem um médico que foi impedido pelo Estado de divulgar esse novo vírus. E aí, a gente está divulgando questões históricas. E aí, peço a atenção de todos. E muito obrigado. Nós agradecemos, Álvaro Augusto. e, Álvaro, tanto a sua indagação, sua pergunta, nós responderemos daqui a pouquinho, como também os demais convidados que estão na mesa e queiram fazer alguma colocação sobre tudo aquilo que foram colocados ou questionados ou alguma pergunta. Vocês terão também a oportunidade de assim fazer no final desta audiência. E, em virtude da questão regimental, também, temos início, tempo para começar e tempo para terminar. Então, já estamos caminhando para o final. Peço a compreensão de todas e suas falas no final. Nós temos aqui agora, um momento, uma inscrição para fazer uso da palavra, que é a Celeste Gontígio, do Instituto de Pesquisa em Meio Ambiente, Turismo e Hospitalidade. Celeste, dois minutinhos, está bom? para agilizarmos a conclusão dessa nossa audiência. Boa noite. Eu acho que devia ter três horas. Eu gostaria que você pudesse falar a noite toda, mas, como temos uma situação regimental e os convidados nossos ainda têm outras atribuições, nós teremos outras oportunidades. Gente, o Bosco já é meu amigo das antigas, Gilberto, comandantes. Eu sou turismóloga, formei em 1980, quando muitos de vocês não haviam nascido, e também acompanha esse carnaval há mais de 45 anos. Eu quero fazer umas lembranças aos que ainda não estavam no carnaval anteriormente, porque eu digo que história também é cultura. Primeiro, como turismóloga, eu quero dizer o seguinte, o carnaval de Belo Horizonte é um evento oficial do Belo Tour, portanto, ele não é da cultura. nada a ver com o que vocês estão defendendo, porém, eu quero deixar claro que uma coisa não desassocia a outra. Eu estive aqui, inclusive, em uma audiência anterior, nesta casa, na qual nós, do turismo, não gostaríamos que fossem fundidas as secretarias, porque quem é turismólogo entende diferente que quem é só da cultura. São dois segmentos diferenciados. Eu gostaria que vocês não me interpretassem mal, mesmo porque eu pertenço também ao fórum da cultura de Minas Gerais. Eu sou formada em turismo, já fui diretora de agência de viagem, já trabalhei na Costa do Sauípe, no Sofitel, e trabalho com eventos, que é a minha preferência, a minha especialidade, e com que eu sempre ganhei dinheiro. Eu sou muito contente de ser turismóloga, minha profissão sempre me deu dinheiro e eu sou um apaixonado por carnaval. Na época do Maurício Campos, gastava-se um milhão de reais aqui. Um parâmetro seria também um milhão de reais. Eu queria deixar algumas percepções como turismóloga, porque, às vezes, as pessoas que não são da área desconhecem. e como a nossa profissão é uma profissão que alguns acham que ela é nova, eu estou dando depoimento aqui, que eu formei em 80, ela já existia, e eu sou das primeiras turmas do Brasil, mas tinha pessoas antes de mim aqui. E tínhamos, inclusive, o presidente da ABAVE e outras pessoas que frequentam essa casa, que também são turismólogos. A percepção do turista em relação à segurança, viu, Major? Ela não é a primeira. A segurança vem em 18º lugar. Então, eu senti falta de alguém aqui que é da SLU, porque o Gilberto, estando na Belo Tour, ele está fazendo o papel dele. Mas a SLU sempre teve em todas as reuniões que a gente fazia. Eu fui também da diretoria de eventos da Belo Tour, fiquei lá alguns anos, e, como turismóloga, eu fui uma das pessoas que escreveu em 2003, juntamente com os atores. Estou adorando vocês usarem essa palavra, porque antes as pessoas não usavam isso. Parece que as palavras vão ficando em moda, porque as pessoas vão percebendo que é interessante. Eu também sou terapeuta, então, sempre respeitei os atores do Carnaval. Atores do Carnaval, para nós, turismólogos, e que sabemos da importância de que quem faz o Carnaval são as pessoas que desfilam e tudo, elas precisam de muito respeito. E eu fico primeiro aqui pensando. Eu vou falar só mais um pouquinho, só para acabar de dar um depoimento aqui. Em 2004, nós conseguimos um patrocínio da Skin, que foi muito difícil de ser conseguido, porque as cervejarias não entendiam que Belo Horizonte tinha um Carnaval. Para nós fazermos com que a imprensa fosse ao Carnaval, nós fizemos um dia lá numa reunião na Belo Tour que estavam todos, todas as secretarias da cidade, que eram secretários das regionais, Belo Tour, BH Trans, e todos, uma pessoa feliz deu a ideia de premiar a imprensa. Foi assim que a Nariman da Globo, que está aí até hoje, e esse outro rapaz, Rogério, outros muitos que vieram começaram a frequentar, e nós estávamos na 240. Por que o Carnaval foi para a Via 240? Para quem não sabe, o que o senhor representante do bombeiro falou foi exatamente por isso que nós fomos para a 240. As pessoas que não estavam aqui no Carnaval, que não conhecem a história do Carnaval e desconhecem as informações, é bom que elas aprendam com o coração e os ouvidos doces, porque aprender é muito bom. Então, naquele momento, os tria elétricos não podiam passar pelo tamanho das árvores. Essa foi a condição que nós fomos para a Avenida, para a Via 240. Que, pelo que as pessoas também não conhecem, na época, o comandante da polícia ficou muito assustado, porque ela tinha 60 homicídios por mês e que eu provei para ele que onde que tem Carnaval e que as pessoas estão ocupadas, elas conseguem ganhar dinheiro e param de fazer os assaltos ou o que elas iam fazer. E foi exatamente no quarto dia de Carnaval e nós fomos monitorando. E outra, eu quero dar outra informação também, porque a Belotur sempre monitorou o Carnaval. Esse Carnaval está grande porque filho ele é gestado e depois ele nasce, depois cresce. Então, esse Carnaval, gente, eu queria que vocês respeitassem quem esteve sempre no Carnaval e compreender que os Carnavais de bloco, eles vêm no Brasil inteiro, não é só Belo Horizonte que ficou grande de repente. Eu estava ouvindo o representante de Olinda, eu já estive em Olinda, da Bahia e outra coisinha também que eu queria dizer. A respeito dos cordeiros em Belo Horizonte, eu fico muito triste de ver que esses blocos estão usando cordeiro, porque cordeiro, a Bahia já extinguiu, porque não deu certo. Porque quem está dentro das cordas, sabe, é uma segregação ali. Então, que bom, comandante, que as pessoas estejam de fora e que a segurança pública fosse, quem sabe, feita anteriormente com livros, com colocação das pessoas, com menos racismo, e respeita as pessoas, que esse dinheiro, hoje, Gilberto, eu queria te pedir isso, que esse dinheiro não ficasse no Mineirão, não, que fosse mais diluído, que os atores fossem as pessoas que recebessem mais. eu discordo, finalizando, eu discordo como turismóloga, carnaval não é da cultura, eu acho que as pessoas têm que respeitar a Belo Tour, porque eu, como turismóloga, eu vou defender até morrer isso, e não desassocia a questão das pessoas que estão vinculadas à cultura, de repente, começarem a usar o carnaval como uma forma de ganhar dinheiro. Aliás, o que mais me assusta em Belo Horizonte, concluindo, o que mais me assusta em Belo Horizonte, que eu estou vendo mais gente de fora vindo aqui ganhando dinheiro, aqui no carnaval, que era para ser de quem está aqui, para as pessoas que nasceram aqui, que, inclusive, estão sendo preteridas com os blocos delas, às vezes, de participar quatro dias, estão sendo restringidos para dois, e são as pessoas que nasceram aqui e que frequentam o carnaval daqui e que também trazem divisas. Muito obrigada. Eu que agradeço, Celeste, pela sua participação. E vamos agora, então, à parte final. E temos aqui algumas indagações, algumas perguntas. Nós tivemos uma participação do Jorge Souza com relação, você fez menção à questão da economia criativa. A gente sabe que esse é um caminho também extremamente importante para a cultura, para o turismo, e nesta Comissão de Cultura nós já temos aprovado um requerimento para realizar, neste ano agora, nesse princípio de ano, um evento institucional sobre a economia criativa e o desenvolvimento dessa economia criativa em Minas Gerais. Então, está na nossa pauta da Comissão de Cultura, não é, Estramonte, para esse ano agora, para o princípio desse ano, a gente já colocar isso aí como prioridade e discutir a questão da economia criativa. O Aguinaldo me parece que deu uma saída. Aguinaldo está aqui, mas foi o Álvaro. Álvaro, saiu, já foi? Não, ainda não. Então, vou aguardar o retorno dele, pode ser que ele está dando alguma entrevista para que eu possa responder uma pergunta que ele fez aqui na participação dele com relação quais as ações da Assembleia com relação à cultura, com relação ao Carnaval. Então, vou aguardar o retorno dele, se assim ele retornar até antes do termo desta reunião. antes de passar a palavra ao Mauro Tramonte para as suas considerações finais, eu gostaria de indagar aí os nossos convidados se desejam fazer aí uma participação das considerações finais. Uma palavra, então, Gilberto, por gentileza. Eu vou ser breve, enfim, vamos lá. Eu não poderia deixar de citar algumas coisas aqui porque eu acho que é importante, como eu disse, não tem dúvida ainda de alguns caminhos a serem percorridos, quase sua totalidade necessita de recurso, e a gente, como eu disse, vem crescendo, mas eu acho importante discordar, apesar de entender a fala do Agnaldo, quando ele fala que os verdadeiros atores do Carnaval continuam invisíveis. Então, eu acho legal mencionar o que já foi feito. O candando é a abertura oficial do Carnaval, é uma abertura que foi feita inclusive junto a Bafro, na época presidida pela Nayara, que é do Angola Janga, onde a gente pôde não só trazer à tona a importância desses blocos afros, o papel desses blocos afros, mas a questão da igualdade racial tão importante. Essa ação é feita junto, em parceria, com a Maíra, secretária de Políticas Sociais, a qual a gente consegue mais do que um evento de fato é uma ação da Prefeitura de Igualdade Racial, que a gente já teve inclusive a honra de ser considerado nacionalmente. Então, esse encontro de blocos afros, ele é um encontro direcionado para os blocos afros, o qual em um ano, ele surgiu em 2017, já em 2018, e ano passado a gente já teve dois dias, e esse ano a gente permanece com dois dias, contemplando cada vez mais blocos afros, com cachê, enfim, então eu não poderia citar essa ação. Eu queria também mencionar, porque eu acho que várias falas foram nesse sentido, em quase todas as grandes capitais de todos os grandes carnavais do país, o órgão de turismo que é responsável pelo evento, o que não isenta, obviamente, a cultura de trabalhar outros fatores e essa cultura durante todo o ano. Então, obviamente, eu entendo a fala, mas eu também não poderia concordar com isso e a gente vem conversando sim com a Fundação Municipal de Cultura, a Fundação Municipal de Cultura participa sim do nosso carnaval, talvez não de acordo com a expectativa de alguns desses atores e meu respeito à opinião de todos, mas eu não poderia deixar de dizer que a gente tem algumas interlocuções com a Fundação Municipal de Cultura, várias das ações que a gente realiza, inclusive, nesse carnaval são em conjunto, a gente está trabalhando uma série de simpósios, esqueci o nome, de seminários que a gente está prevendo para o ano que vem, que é uma demanda, por exemplo, já é propositivo nesse sentido já há algum tempo, junto à Fundação Municipal de Cultura, então acho importante fazer essa defesa aqui e dizer que não é o que acontece. E aí, com todo o respeito do mundo, a Marina e ao secretário Marcelo, o qual eu tenho grande estima, mas eu não posso deixar de fazer essa defesa uma vez que a gente escuta que sirva de exemplo para a Prefeitura de Belo Horizonte, uma vez que ela vem fazendo e contribuindo muito para esse carnaval e fazendo muito, mas, obviamente, aceitamos sim a ajuda, aceitamos sim a colaboração, não só da Secretaria, mas da Casa e da Comissão, para que a gente possa construir junto, acho que quanto mais mãos, quanto mais pessoas querendo contribuir, é legal, e se ainda tivermos um recurso a ser investido, seja ele do Estado ou de alguma emenda direcionada para o carnaval, também será de grande valia e a gente vai buscar fazer um bom uso desse recurso. Além disso, citando também o Kelson, presidente da Liga dos Blocos de Santa Tereza, eu acho que, eu não posso concordar também com a fala, não tenho dúvida que ainda pode ser feito, eu poderia ficar aqui inclusive comparando com outros carnavais, mas eu acho que não é o nosso papel, até pela singularidade do Carnaval de Belo Horizonte, mas muito vem de ser feito, e eu não consigo muito enxergar, uma vez que a gente está conversando com todos os blocos de rua, eu acho que é uma opinião pontual também, a qual eu respeito, acho que é uma questão que também merece ser analisada em alguns, dentro de alguns, de algum viés, por exemplo, a gente vem estudando, uma conversa também que a gente tem com o Gel, de como buscar, mostrar para mais empresas a importância desses blocos de ruas, o trabalho que ele faz, inclusive o que ele pode gerar para essas marcas, então, rodadas de negócio, coisas que a gente vem discutindo, eu não tenho dúvida que pode ser feito, não tenho dúvida que alguns blocos têm dificuldade também, tenho certeza disso, mas eu não entendo que, nem que não exista o investimento da prefeitura, pelo contrário, existe um investimento grande sendo feito, seja ele financeiro ou de trabalho, que eu já pude dizer aqui, eu acho que todos os órgãos já disseram, não quero ser repetitivo, mas que a gente pode, de alguma forma, trabalhar isso sim, e cito, é uma frase que eu já escutei algumas vezes, inclusive do Gel, acho que é importante a gente respeitar os ambulantes, eles trabalham 23 dias pesados, com 200 quilos nas costas, e eu acho que não é uma comparação que vale, e sim a gente tentar entender o que mais pode ser feito. A grana é limitada, se puxa para um lado, o outro acha ruim, se puxa para o outro, acha ruim, mas a grande maioria do recurso é direcionada para o bloco de rua, sim, os artistas, os palcos, e aí eu estou trazendo dado, na sua grande maioria, o cachê que a gente paga é maior do que eles estão acostumados a ganhar, tanto é que eles não conseguem nos apresentar três notas fiscais no mesmo valor, mas, obviamente, talvez isso não caiba ao Gel, às vezes, ao Baianos Osadas, que vende show mais caro, ou algum outro, que a gente tem essa história, mas, na sua grande maioria, o cachê direcionado da Belotur para esse edital não é um cachê tão ruim quanto se fala, e é um problema da cidade, é um problema que vai muito além. E é isso, Gel, o carnaval cresceu tanto, faz tanta tratativa, que às vezes, todo mundo coloca o carnaval às vezes responsável por solucionar coisas que são da cidade, que são do ano, e o carnaval, às vezes, não consegue, de fato, cumprir com esse papel, mas a gente entende, respeita, e está trabalhando duro, muito duro, toda a prefeitura, o nosso prefeito, Alexandre Calil, é muito incisivo nisso, para o carnaval acontecer da melhor maneira possível, de buscar mais investimento, que a gente possa não só tentar criar outras formas para que isso se sustente cada vez mais, para a gente trabalhar essa perenidade, sim, mas que a gente também possa buscar mais dinheiro privado, para que a gente possa investir mais, que a gente possa chegar e até igual a Bahia, 40 milhões, se eu fosse fazer agora um comparativo, eu conseguiria investir três vezes mais do que é o que a gente tem, em tudo isso que a gente falou e a gente disse, então, acho que vai ter mais pessoas querendo falar, e então eu vou me abster aqui de falar algumas outras coisas que eu gostaria, enfim, e me coloco à disposição dentro dessa, seja dessa casa, da Câmara Municipal ou da própria Belotura, a qual a gente recebe as pessoas o ano inteiro e permanecemos com a porta aberta, com a casa aberta, para que a gente possa construir junto, escutando junto, mesmo quando hajam discordâncias, mesmo quando hajam opiniões diferentes, que a gente consiga pelo menos se respeitar e seguir para construir o Carnaval e não tratá-lo politicamente ou como não tratá-lo somente economicamente no sentido de achar que todo mundo tem que ter lucro, porque esse fim de semana, por exemplo, eu fui num bloco que eu confesso que é um dos blocos mais bonitos que eu já vi no Carnaval de Belo Horizonte que eu não tinha o prazer de conhecer e que ainda continua na rua com bateria no chão, enfim, então tem todas as características, tem várias formas de fazer bloco de rua e a gente não pode ser condenado a entender que a gente tem que pagar a conta geral de tudo porque gostaria, mas o recurso não é suficiente para isso, está bom, presidente? Obrigado, obrigado, deputado Mauro, obrigado, presidente, e espero que possamos seguir aí dentro da construção desse grande evento. Obrigado, Gilberto, e nesse momento eu passo a palavra para as considerações finais, para Marina, representando aqui a Secretaria de Cultura e Turismo. Eu juro que vou ser breve, gente, porque na realidade eu quero fazer um comentário e um convite, na realidade. Vou tomar liberdade aqui porque eu acredito que o Estado de Minas Gerais já participa do Carnaval. A gente tem corpo de bombeiros, polícia militar e tudo, mas eu acho que a gente, sim, pode participar melhor. E aí o convite vem com isso, vamos construir isso junto. Eu acho que se vocês trazem as propostas, se vocês identificam para a gente aonde a gente pode estar falhando e aonde a gente pode melhorar, a gente pode construir isso junto também. Então, é colocar a mesma disposição na hora que eu falo isso, eu não falo da boca para fora, eu falo, de fato, a gente sentar, construir, conversar, entender aonde a gente pode melhorar. Então, agradeço mais uma vez os convites, agradeço a presença aqui, poder falar aqui um pouquinho também e aprender com vocês. Então, fico mais uma vez à disposição, a Secult está à disposição para a gente construir isso junto. Obrigada, boa noite. Mais uma vez, Marina, muito obrigado pela sua participação. e agora, já aproveitando a presença do Álvaro, você fez aí uma indagação, uma pergunta com relação quais as ações, projetos que a Assembleia tem desenvolvido em prol do Carnaval. Eu fico muito feliz em poder te responder e responder a toda Minas Gerais que a Assembleia deu passos importantes nos últimos anos em prol da cultura em todos os aspectos, em material, material, que foi o incremento da lei do sistema de financiamento da cultura. Hoje, nós temos uma nova lei já em vigor, que é a lei do sistema de cultura e financiamento da cultura através da renúncia fiscal do ICMS. O que melhorou nessa mudança dessa lei e na implementação dessa lei? Hoje, nós temos dentro de toda a captação de recursos para qualquer segmento da cultura, do teatro, da dança, enfim, de qualquer segmento da cultura, em toda a captação de recursos através de renúncia fiscal, 30% pelo empreendedor, por quem está financiando, normalmente, é a iniciativa privada, ele terá que colocar 30% no FEC, no Fundo Estadual de Cultura. Isso foi um passo extremamente importante, democraticamente construído, porque todo esse recurso que está indo para o FEC, ele não ficará concentrado tão somente na capital ou na região metropolitana. Ele deverá ser distribuído através da Secretaria de Cultura e Turismo, através de editais, para toda Minas Gerais. Ou seja, esse recurso agora vai chegar aonde não chegava. E, dentro desse passo importante, dentro desse novo modelo que nós criamos, no novo sistema de cultura em Minas Gerais, já ancorado e apoiado pelo Plano Estadual de Cultura, que foi inovador também, nós já temos resultado aí. Por exemplo, agora, qualquer um que acessar agora o site da Secretaria de Cultura e Turismo, vão deparar lá com vários editais abertos, que, inclusive, foram prorrogados até o dia 2 de março. Projetos importantes para financiar e fomentar a cultura popular, a cultura urbana e a cultura periférica. Isso não era contemplado ainda na lei que nós tínhamos do financiamento da cultura em Minas Gerais até o ano passado. E, a partir do ano passado, entrou em vigor. Então, hoje, nós temos uma distribuição democrática dos recursos que hoje estão no orçamento ou que estão entrando no FEC, no Fundo de Cultura de Minas Gerais. Então, não existia recurso previsto para a cultura popular. Não existia. Agora não. Agora nós temos um sistema de financiamento para a cultura popular. inclusive até mesmo para a pessoa física. Nós temos editais em aberto lá na Secretaria de Pessoas Físicas. Então, por exemplo, os blocos periféricos podem entrar lá e se inscreverem para buscar recurso através do fundo. Não só para o carnaval agora, porque para esse carnaval não vai dar tempo, mas para um projeto contínuo. Por exemplo, uma escola, uma escola de samba, alguma coisa nesse sentido. Então, dê uma olhadinha, anota, dê uma olhada, vale a pena. Eu, que fui presidente da comissão no mandato anterior, nós trabalhamos muito nisso, percorremos Minas Gerais toda, discutimos com todo o segmento da cultura para que nós tivéssemos a oportunidade de ter o melhor plano estadual de cultura em Minas Gerais e temos hoje o melhor plano estadual de cultura entre todos os estados da federação e agora temos um dos melhores sistemas de financiamento da cultura em Minas Gerais. Estamos tendo uma certa resistência quanto a isso, porque os empresários acham dificultoso colocar 30% além do incentivo àqueles projetos que são apresentados, mas este é o caminho que nós encontramos e quero fazer uma referência aqui ao ex-secretário também, que trabalhou muito conosco nisso, o Ângelo Oswaldo, e agora com o apoio do Marcelo Matti que está colocando em prática essa lei de sistema de financiamento e que está lá, não é isso? Se for verificar lá no Secretário de Cultura, nós temos, acho que, vários, não é só o nome, vários, vários editais em abertos com recursos para a cultura. Então, entra aí carnaval, entra aí dança, entra teatro, entra música, então, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, não perca essa oportunidade, não deixe entrar. Exatamente, e com detalhe, e com detalhe, a Marina está lembrando bem aqui, inclusive, fizemos questão, e a Secretaria atual fez questão, de levar em consideração o índice de desenvolvimento humano, o IDH. Então, mais uma vez, é uma fórmula encontrada de fazer justiça com a distribuição desse recurso. Ou seja, as comunidades periféricas, os municípios cujo IDH é baixo, terão uma pontuação maior dentro desses editais. Então, Álvaro, eu te agradeço até a oportunidade para a gente estar divulgando isso, porque tudo isso contou com o apoio da Assembleia, numa parceria com o governo do Estado, com o Conselho de Políticas Públicas de Cultura do Estado de Minas Gerais, com os fóruns permanentes, enfim, com todos os segmentos da cultura, inclusive com a sociedade civil. Então, vale a pena dar uma conferida aí. Bom, vamos passar agora a palavra, então, ao nosso amigo, deputado Mauro Tramonte, autor do requerimento que deu origem a essa audiência para as suas considerações finais. Obrigado, presidente, você mesmo, objetivo. Primeiro, que todos os desafios possam ser superados, então, colocados por todos, porque o Carnaval do próximo ano possa ser, então, o melhor do Brasil e não o maior, mas creio que com mais recursos nós vamos precisar. Claro, vamos trabalhar para isso. Olha, como falou o secretário de Segurança, ela foi realmente uma festa praticamente imposta. Ela foi uma festa imposta, ninguém criou o Carnaval, então, saem para a rua, vamos ter que fazer. Para você ter uma ideia, infelizmente, muitas pessoas confundem o Carnaval. Tanto é que o Ministério da Saúde vai distribuir 130 milhões de preservativos no Brasil. Não é isso? Quer dizer, confunde-se um pouco o Carnaval muitas pessoas, confunde-se com liberdade, com outras coisas diferenciadas do que a diversão em si. Tudo bem que é já um negócio de praxe aqui nesse país. A Guarda Municipal, eu quero dizer que eu conheço muito bem a Guarda Municipal, sabe, comandante, porque eu fui diretor da Guarda Municipal em Poços de Caldas e, em 1997, nós fomos convidados para fazer uma apresentação da Guarda Municipal de Poços de Caldas, que lá já tinha muitos anos, para Belo Horizonte. Então, em 1997, nós trouxemos a Guarda Municipal para cá, fizemos uma reunião muito boa com o Comando-Geral da PM e, na época, não existia a Guarda Municipal aqui e creio que a Guarda Municipal aqui de Belo Horizonte, lá no passado, ela tenha sido criada aos moldes da Guarda Municipal de Poços de Caldas. Hoje, a Guarda lá não está bem, infelizmente, poderia estar melhor, nem se compara com o trabalho que a Guarda Municipal faz aqui, porque tem todo o incentivo que realmente é de tirar o chapéu. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Bem, aos órgãos de segurança, sei que terão um árduo trabalho, claro, não é fácil, é difícil, porque receber aqui milhões de pessoas não é fácil, não é como se fosse um jogo de futebol que acaba rapidinho, todo mundo vai embora para casa, vai para o boteco e esquece, vai para casa, é uma coisa complicada e a gente torce para que tudo dê certo. Esse é o nosso desejo. referente ao Guinaldo, é Guinaldo, como é que ele chama? Alva, como você falou naquela lei da propaganda, não foi você, que falou na lei da propaganda, era um absurdo mesmo que a gente tinha aqui a proibição, desde 2012, fazer qualquer tipo de propaganda do Estado para fora do Estado. Por exemplo, você não podia fazer uma propaganda do Carnaval de Minas Gerais para Bahia, para o Grande Sul, para São Paulo, não podia, era proibido. Quando nós descobrimos que tinha essa lei, imediatamente, nós entramos com um projeto para acabar de suprir essa lei aí, tirar essa lei, pelo menos esse artigo da lei, dando a possibilidade de fazer assim, chamar as pessoas lá de fora para vir trazer o seu dinheiro, a sua alegria, a sua festa para cá, porque era um absurdo a gente não poder fazer. Então, hoje nós podemos aí dizer que logo, logo essa lei vai modificar, que nós vamos ter liberdade sim, inclusive o governo do Estado é que vai ter essa liberdade de fazer essa propaganda, chamando as pessoas para virem para cá. Ao final, quero agradecer a todos aqui, porque essa audiência pública, para você ter uma ideia, é para esclarecer a sociedade e tirar arestas que possam estar acontecendo. E, para você ainda, nós vamos apresentar na próxima reunião aqui, ordinária, em nome da nossa comissão, não é, senhor presidente? Um requerimento aqui, que seja encaminhada a Secretaria de Estado, de Cultura e Turismo, pedido de providências para que sejam criados aí ações que venham a fortalecer as cadeias produtivas do Carnaval de Minas Gerais por meio de oficinas preparatórias, linhas de financiamento, dentre outras iniciativas durante todo o ano. Então, esse requerimento aqui vai ser apresentado com certeza e aprovado na próxima reunião que nós teremos na semana que vem, para que o Estado possa abraçar também o Carnaval de um modo geral para toda a Minas Gerais. Isso a gente acha também interessante. Quero agradecer aqui ao Gilberto, ao comandante, do APM, todos. E antes de terminar, senhor presidente, eu queria que a gente assistisse aqui um vídeo, um díngulo inédito da CEMIG sobre a segurança das redes elétricas aqui do Carnaval. E eu gostaria de agradecer a todos, muito obrigado, de verdade, porque essa audiência não é aqui simplesmente para discutir, para poder brigar, para poder criar animosidades. De jeito nenhum. Essa audiência é feita para que o cidadão que está lá nos assistindo, o cidadão que está trabalhando, o cidadão que vai trabalhar, que vai divertir, para quem vem de lá para cá, eles possam aí ter a certeza de que a Assembleia, os órgãos de segurança, Prefeitura Municipal, todos estão engajados aí para o melhor Carnaval e a segurança em todos os sentidos para o Fulhão e para aqueles que também não gostam de Carnaval, senhor presidente. Tem muita gente que não gosta de Carnaval, mas tem que ser feito esse trabalho também para eles. A gente agradece de verdade pela audiência e parabéns pela condução dos nossos trabalhos. E estaremos aí na Assembleia trabalhando para o bem de todos aí do modo geral. Podemos assistir então o vídeo, senhor presidente. Vamos lá. tudo bom? E aí, galera? Tudo bem? Alice e Caímes! Caianas ousadas! Eu vim de longe de gaotas de amor, meu bem. Eu vim de longe de gaotas de amor, de amor, de amor. Uma luz, uma deusa elétrica Só não mexa com a força elétrica Se afaste da rede elétrica Sem cuidado não dá pra brincar Uma voz, um mistério elétrica Só não mexa com a força elétrica Se afaste da rede elétrica E a festa não vai acabar Com o fio exposto não dá pra brincar Carnaval gostoso tem que se cuidar Viu o fio exposto tem que avisar Sorriso no rosto brilho no olhar Neste carnaval respeite a vida Fique longe da rede elétrica Seja na rua ou lá no trio não dá pra brincar com perigo Semig A energia do nosso carnaval Minas Gerais Governo diferente Estado eficiente Bonito, senhor presidente Senhor presidente É só te sugerir também aqui que os blocos possam arrecadar doações para as vítimas das enchentes E a gente podia verificar se o Estado pode oferecer a logística de transporte para os blocos seja através dos servas ou de secretarias também Está aí uma sugestão porque tem muita gente passando o fone Pois não? Querido, senhor Por gentileza só pra ficar gravado Só pra ficar gravado Nós faremos o lançamento da nossa liga num evento dois dias lá no mercado de Santa Tereza onde 26 blocos vão se apresentar Então, além de convidar todos nós vamos recolher um quilo de alimentos Ótimo, parabéns Mas a gente não tem como distribuir Então, eu queria ver se a secretaria pode nos ajudar inclusive a gente acertar para fazer o recolhimento Obrigado Ótimo, obrigado Bem, fica o registro Bom, e estamos chegando ao final de mais uma audiência pela nossa Comissão Estadual de Cultura E eu gostaria aqui, para finalizar dizer a todos e a todas e a todos os convidados aqui os dirigentes de blocos que nos deram a honra né, Celeste de estarem aqui conosco de dizer a todos e a todas que eu imagino o carnaval como se fosse uma obra uma construção civil Uma construção civil nós precisamos do arquiteto nós precisamos do engenheiro para elaborar o projeto nós precisamos dos pedreiros nós precisamos nós precisamos dos serventes nós precisamos do carpinteiro nós precisamos do bombeiro né e nós precisamos na construção de uma harmonia entre todos esses segmentos esses esses profissionais para que realmente nós tenhamos o nosso projeto construído e edificado da melhor forma possível e assim é o carnaval nós precisamos dos foliões para o nosso carnaval nós precisamos dos blocos não é nós precisamos das bandas nós precisamos das prefeituras nós precisamos do estado nós precisamos da SEMIG precisamos do corpo de bombeiros para maior segurança da guarda civil e também da polícia militar então o nosso desejo é que todos esses atores importantes né possam estarem trabalhando e sendo bem interpretado em suas funções para que nós tenhamos o melhor carnaval de todos os anos em Belo Horizonte e em Minas Gerais então muito obrigado a todos e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do clube presente e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura dada que Deus os abençoe que tenhamos um feliz